Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook, Na Sombra e na Luz, pelo Espírito, Victor Hugo, psicografada por Zilda Gama, Sinopse, livro cuja leitura encanta do princípio ao fim, banha a alma do leitor de Consoladora Luz, pois mostra a possibilidade da regeneração moral, que se vai verificando por meio das sucessivas reencarnações do Espírito, na história de três indivíduos separados pelo ódio e dominados por paixões desordenadas, o autor espiritual, através da análise das quedas e conquistas de cada personagem, atesta que a justiça divina possibilita o aprendizado das sombras do erro, a luz da perfeição, esta obra marca o início da produção psicográfica de Zilda Gama, e traz em seu preâmbulo interessantes informações da médium, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros, curta, comente e compartilhe, assim você estará ajudando o canal, obrigado, a gratidão é o caminho da evolução, sobre o espírito Victor Hugo, o autor espiritual, quando encarnado, foi poeta genial e romancista primoroso, nasceu na França em 26 de fevereiro de 1802, com o nome Victor Mario Hugo, ficando mais conhecido como Victor Hugo, foi membro da célebre academia francesa e autor consagrado da obra Os Miseráveis, entre outras, converteu-se ao espiritismo depois de observar as experiências das mesas girantes com a médium Delfine de Girardin, ocasião em que pôde comprovar a imortalidade da alma através de diversas comunicações mediúnicas, inclusive de sua filha Leopoldina. Victor Hugo desencarnou em 22 de maio de 1885, no mundo espiritual, de acordo com informações que lemos no capítulo 3 da obra Devassando o Invisível, de Ivonia Pereira, foi escolhido pelos mentores espirituais para coordenar, depois do ano 2000, brilhante falange com o compromisso de moralizar e sublimar as artes. Por intermédio da mediunidade psicográfica de Zilda Gama, enviou as seguintes obras editadas pela FEB, Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas, e ainda Párias em Redenção e Sublime Expiação, através do médium Divaldo Pereira Franco, sobre a médium Zilda Gama, procedente de uma das mais ilustres famílias do Brasil, nasceu Zilda Gama em 11 de março de 1878 no município de Juiz de Fora, MG, dotada de esmerada cultura, desde jovem colaborou com textos divulgados em jornais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, por volta de 1912 já era adepta da doutrina espírita, embora não ostensivamente, como ela própria declarava. Ainda no ano de 1912, Zilda Gama psicografava, com imensa emoção, a primeira mensagem assinada por Allan Kardec, espírito este que, durante os quinze anos seguintes, assumiu a direção de seus labores espirituais. Em torno do ano de 1916, passa a psicografar a sua primeira novela, através do espírito Victor Hugo, tendo como título Na Sombra e na Luz, seguindo-se outros. Zilda Gama foi, no Brasil, a primeira médium a obter do mundo espiritual uma substancial literatura espírita, tendo causado sensação quando apareceram as suas obras mediúnicas, quer no meio espírita, quer entre os leitores leigos. No dia 10 de janeiro de 1969, aos 90 anos, retornou à pátria espiritual aquela que foi um padrão de honra e honestidade, legando-nos inesquecível exemplo de abnegação no trabalho de divulgação da doutrina espírita. Inlimine, leitores, não tem outro mérito, senão o da lealdade, este conciso e despretencioso preâmbulo à novela epigrafada, Na Sombra e na Luz. Antes de iniciar diz a sua leitura, atentai, por alguns momentos, no que vos exponho com a máxima lealdade. Desde tenridade sempre tive vocação para a literatura, conseguindo produzir poesias e contos que se acham incertos em jornais e revistas deste de outros estados brasileiros, como foi, porém, que os compus, delineando-os primeiro mentalmente, assim concebia o pensamento que julgava digno de servir de tema para uma produção literária, depois, grafando-os no papel, fazendo contínuas alterações, ampliando ideias, substituindo vocábulos, não conseguindo, nunca, escrever um conto ou um soneto sem emendas ou rasuras. Ora, essas composições considero as minhas porque representam pensamentos que expus conforme desejava, germinados antes de serem escritos, interpretando emoções minhas, fatos observados por mim, sentimentos meus. Há notável diversidade entre esse meu modo de compor e aquele pelo qual foi grafada esta novela. Relato-vos, pois, singelamente, a sua história, que é a mesma de seis livros por mim escritos, sentindo-me auxiliada por uma influência espiritual. Havia quase um decênio, em 1912, que eu era sectária da doutrina espiritista, embora não ostensivamente, não desconhecia as obras fundamentais, e lia, com crescente interesse, os estudos de Léon Denis, de Flamarion, de Paul Zibier, de William Crookes e de outros eminentes psiquistas, mas nunca havia tido o intuito de escrever algo sobre assuntos transcendentais. Achava-me, em fins do mencionado ano, numa das fases mais dolorosas e de minha existência, combalida por íntimos dissabores, e, buscando lenitivo ao meus pesares, pus-me a ler, o problema do ser, do destino e da dor, de Léon Denis. Uma vez, fechando subitamente suas páginas, tive a ineludível intuição de que algum ser invisível desejava corresponder-se comigo, qual já me havia sucedido nos momentos mais angustiosos da vida. Ergui-me do lugar em que me achava e tomei a deliberação de ir à secretária atender a insistente insinuação de alguma entidade imaterial, desejosa, por certo, de me transmitir seus pensamentos. Efetivamente, não me iludira. Recebo, por meio da psicografia, uma comovente salutar conselho dado por meu pai, desencarnado em 1903, e outro por uma adorada irmã, poetisa e violinista, desmaterializada pouco antes dele, aos 21 anos de idade, Maria Antônia Itagama, cujo nome era acatado pela imprensa mineira, tendo também colaborado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Ofereceram-se ambos para me orientar por alguns dias, fizeram-me agir e tomar deliberações que não me haviam ainda ocorrido à mente, e lealmente cumpriram o que me prometeram, querendo prestar-lhes um tributo de gratidão e para que se não perdessem seus excelentes ensinamentos, colecionei em um caderno da Livraria Alves, as amistosas mensagens de Alentúmulo, escrevendo, na primeira página, com data de 20 de dezembro de 1912, o seguinte, coletânea de algumas comunicações de espíritos amigos e familiares que, quando me veem sofrer ou carecendo de conselhos e auxílios espirituais, se apiadam de mim e se dignam de mos prodigalizar, bem como o bálsamo de um consolo, que só eles podem ministrar-me, porque conhecem e penetram meus mais íntimos pensamentos. Grande foi minha surpresa quando, à noite, tendo tido intuição de que ia receber mais alguma instrução de um ser intangível, tracei a lápis palavras que nem sequer me haviam passado de relance pelo cérebro e, pela primeira vez, obtive a mensagem de uma entidade desconhecida, que, desde então, todos os dias, não mais deixou de se corresponder comigo, Mercedes, de uma dedicação inexcedível, solicita a consócia de todos os meus instantes de dor e de raras alegrias, enfim, um dos meus desvelados guiás espirituais. Meu pasmo não teve limites quando grafei, no final do seu ditado, o seguinte, alterai o que escrevestes no princípio do caderno, e diz receber inspirações, não só de espíritos familiares, como de outros que não conhecestes, que não privaram convosco e nos quais nem sequer ainda pensastes. Podeis escrever assim, a todos vós que vos dignastes inspirar-me boas resoluções e aconselhar-me nas horas de sofrimento e de provações. Houve, desse modo, para mim, a revelação de um ente que conhecia, melhor do que eu, o que sucederia comigo e que não ignorava nem o que eu escrevia secretamente. Coisa admirável. Tive, então, por intermédio de Mercedes, a formal promessa de que iria escrever obras ditadas por agentes siderais. Se eu quisesse, e, algumas vezes, duvidei dessa acerção. Como seria crível que produzisse livros de assuntos psíquicos, sem ter sequer uma ideia em mente a explanar e, além disso, assediada por íntimos desgostos e por exaustivos labores inerentes ao magistério. No entanto, no dia e hora aprazados, comecei a grafar, velozmente, páginas de sã moral, magistrais advertências dirigidas à humanidade imperfeita, constituindo tudo, para mim, uma surpresa. Tema, epígrafo das exortações, nomes de seus signatários. Minha família quase se alarmou por minha causa, temendo, como a crença geral entre detratores do espiritismo, que minhas faculdades mentais ficassem desequilibradas ou que a saúde fosse prejudicada, pois, havia muito, a tinha extremo alterável. Entretanto, as inquietadoras previsões não se realizaram, felizmente. Continuei a exercer normalmente as funções concernentes ao magistério e tendo, por vezes, assumido a direção do grupo escolar local, em que leciono, não me sentia fatigada por trabalhar ainda mas e o meu organismo não foi danificado. Prossegui, pois, sem receios, meus estudos sobre o espiritismo e continuem a receber, pela manhã, durante uma hora, os radiogramas do espaço. Nunca tive a pretensão de evocar espíritos e elevada hierarquia, cujos nomes são venerados pela humanidade, e, por ter recebido espontaneamente mensagens de alguns deles, ninguém me poderá acusar de modesta, ou de querer notabilizar-me por meio de glórias alheias, pois nem ao menos meu nome tem figurado nos escritos medianímicos espaços em diversos jornais brasileiros, enviados por mim. Fiquei surpreendida quando, no final de uma dissertação moral ou religiosa, tracei, pela primeira vez, os nomes gloriosos de Victor Hugo, Allan Kardec e de Pedro de Alcântara, a tria de Lucida que ditou já seis livros, escritos por mim, sem ter ideado sequer uma página. Os cadernos em que tenho registrado seus pensamentos e os de outros espíritos tutelares, grafados todos celeremente, sem nenhuma corrigenda, como verdadeiras reproduções de livros alheios, já perfazem mais de meio cento, e, apesar do tempo limitado de que disponham para a cópia, já foram organizadas as seguintes obras, revelações, dois tomos, contendo dissertações morais e religiosas, das quais algumas foram publicadas pela Gazeta de Notícias em 1913 e 1914, Diário dos Invisíveis, versão da Educação Moral, Na Sombra e na Luz, novela, um outro livro sobre assuntos filosóficos e uma outra novela, em preparo, quase concluídos presentemente, foram todas escritas sem ter eu imaginado previamente nem ao menos os seus títulos, quando me comunicaram os meus mentores que iam compor, mediunicamente, uma novela, fiquei perplexa, não crendo que tal se desce, no entanto, a hora convencionada, comecei a traçar o cabençalho de um livro desconhecido, o da primeira parte, o primeiro capítulo, enfim, tudo quanto constitui os pródromos de um romance, ficando eu, ao passo que minha pena produziu que não havia sido por mim absolutamente preconcebido, infinitamente admirada, escrevia, metodicamente, duas páginas por dia, há cadernos quadriculados com mais de 50 pautas, rapidamente preenchidas, em poucos minutos, tendo a impressão de estar lendo, cotidianamente, o folhetim de um jornal, esperando sempre a sua continuação na manhã imediata, às vezes fantasiava o que sucederia a personagem ao B, e, entretanto, contra as minhas previsões, verificava depois que me iludira nessas conjeturas, pois escrevia coisa diversa do que havia imaginado, quando concluí a primeira parte de, na sombra e na luz, julguei, com alguma decepção, terminada a obra, pois que todos os seus protagonistas haviam desaparecido do cenário da vida, foi, por isso, com progressivo pasmo, que recebi as outras quatro divisões que a completam, concluída a novela, comecei a copiá-la em tiras de impressão e, mais uma vez, pude observar a inteligência do ser invisível que me aditou, fui avisada de que havia necessidade de refundi-la, de serem feitas correções, acrescentamentos, substituição de vocábulos, etc. E efetivamente, nos momentos de trabalho, era mister colocar, ao lado daquela em que escrevia, uma outra tira de papel em branco, para receber a parte e as modificações almejadas, a pena corria sutil e rapidamente sobre a que se achava a minha esquerda e, quando ia ser feita alguma alteração, era eu advertida por um rumor suavíssimo, como o frêmito das asas de minúsculo pássaro voando ser-se a meus ouvidos, a minha destra parava bruscamente e era impelida, de leve, para a tira que estava à direita, no qual eram grafados outros vocábulos, substituindo os primitivos, ampliando ideias, concluindo detalhes e explicações necessárias à clareza dos pensamentos já expendidos, e, depois, voltava à primeira, prosseguindo a cópia. Muitas vezes, quando era preciso apenas substituir alguma palavra, a caneta, sustida por minha mão, que parece ficar imponderável nos momentos do trabalho psicográfico, era levada suavemente para cima de um termo, cancelava-o, escrevendo outro acima da pauta, um sinônimo quase sempre, foram assim traçadas, refundidas e copiadas as páginas da novela, na sombra e na luz, e de todos os outros livros já mencionados, deixo de cometer um delito de ilesa consciência, não assinando, como se fossem produções minhas, obras que não preconcebi, nem tive a intenção de escrever, absolutamente não, nela só há o meu trabalho psicográfico e, além deste, encontrareis nesta, intercalados por minha espontânea vontade, dois pensamentos de Hermes, duvidais, porém, de que sejam realmente de seus signatários os referidos livros, porque, todos encerram nobreza de sentimentos, magníficas reflexões morais e eu teria grande prazer em assiná-los com o meu obscuro nome, se não temesse praticar uma fraude e uma perfidia para quantidades de uma dedicação e magnanimidade inexcedíveis para comigo, agora, depois de esplanada a origem do livro que desler, se continuades a duvidar da minha lealdade, cometereis inqualificável injustiça, tenho, em todo o percurso de minha existência, dado provas de probidade e de amor à verdade, detesto o embuste, como aluna da extinta escola normal de São João del Rey, parece-me ter lá deixado um nome máculo, exercendo o magistério público, tenho-me esforçado por ser irrepreensível, e pelo governo deste estado já me foram conferidas quase todas as provas de apreço a que faz de uso magister mineiro, na minha vida privada nunca pratiquei uma ação que fosse censurável, tenho, pois, minha reputação ilibada, que muito preso e não a quero macular faltando a verdade ou usando de qualquer burla para me salientar perante o público, que respeito e muito temo, poderá também alguém acusar-me de ser disposta a alucinação, protesto, porém, contra essa falsa asseveração, com veemência, nunca senti o menor desequilíbrio mental, e, mormente depois que, com assiduidade, e feito estudos psíquicos, tenho adquirido maior serenidade de ânimo e fácil percepção, sou perfeitamente calmo e normal, nunca me afetou, sequer, um acesso nervoso tão comum às naturezas femininas, tenho padecido infortunios acerbos, desde a desencarnação de vários entes queridos, até a traição, talvez a mais lancinante de todas as dores e o mais execrável de todos os delitos, e, no entanto, apesar de muito sensível ao sofrimento, quer meu, quer alheio, admiro-me de nunca ter sofrido uma perturbação mental qualquer, mantenho-me plácida nos momentos de dissabores excruciantes e vejo, por isso, a iniludível intervenção de protetores e materiais, que me amparam fraternalmente e não me deixam desfalecer nos instantes em que, para imprescindível lapidação de minha alma, tenho de sorver, até a extrema gota, a taça da amargura, ultimamente, após verdadeira borrasca íntima, dessas que abalam até organismos varonis, surpreendo-me ao verificar que, ao inverso do que previra, minha saúde, havia muito alterada, se integrou por completo, e, não tendo deixado de morejar constantemente, quer como educadora quer como psicógrafa, continuando a fazer estudos nos livros dos mais preclaros animistas mundiais, não sinto fadiga física nem intelectual, apesar de possuir um organismo que parece frágil e em demasia, explicada a gênese de na sombra e na luz, das muitas obras de assuntos morais e filosóficos que já tenham organizadas, poderia aventar aqui a debatida questão de como um espírito, que na sua última existência ignorava o idioma de Camões, pode expressar-se agora em língua portuguesa, mas deixo de o fazer porque o assunto está proficientemente esclarecido por Gabriel Delany, Fernando de Lacerda e outros ilustres psiquistas, faço, apenas, as duas seguintes ponderações, primeira, um espírito, ao atingir elevado grau intelectual pela lei das reencarnações, já nasceu em diversos países, aprendeu diferentes idiomas, e assim fica elucidada a tendência e facilidade que um indivíduo possui para aprender várias línguas, ao passo que outro, às vezes seu irmão carnal, não consegue sequer pronunciar com acerto as palavras do próprio vernáculo, e, por isso, ao desmaterializar-se, integrando-se-lhe todos os cabedais de conhecimentos adquiridos, tendo nascido na França, em sua última existência, não poderia ter sido lusitano numa outra e, recordando-se de uma língua que já lhe foi familiar, não se lhe torna fácil emitir seus pensamentos a um médium português ou brasileiro, segunda, desejando o espírito de um inglês ou austríaco manifestar-se em qualquer idioma que ignorava na sua última encarnação, não poderá expressar as suas ideias ao guia espiritual de um médium, de qualquer nacionalidade que a seja, e este receber as comunicações por intermédio do invisível intérprete, pois que os desmaterializados se correspondem uns com os outros por uma linguagem mais perfeita que a nossa, a do pensamento, que é o volapuque um do espaço, tenho a corroborar as minhas hipóteses o que expõe o inspirado Leão Denis, no seu magnífico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, os espíritos comunicam entre si e se compreendem por processos ao pé dos quais a arte oratória mais consumada, toda a magia da eloquência humana pareceriam apenas grosseiro babuciar, as inteligências elevadas percebem e realizam sem esforço as mais maravilhosas concepções da arte e do gênio, mas estas concepções não podem ser transmitidas integralmente aos homens, mesmo nas manifestações mediúnicas mais perfeitas, o espírito superior tem que se submeter às as leis físicas do nosso mundo e só vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes, algumas notas perdidas da grande sinfonia eterna, pode ele fazer chegar até nós, não vos admireis, pois, de que o incomparável Victor Hugo tem expendido os seus pensamentos em um língua que talvez desconhecesse na sua última trajetória pela terra, se não o fez com perícia, é que escolheu mal o instrumento de que se utilizou para esplaná-los, lutou com a imperfeição ou deficiência intelectual do médium, ao qual transmitiu na sombra e na luz, ele, insigne maestro da palavra escrita, teve a inexplicável fantasia de fazer um aprendiz de musicografia executar uma complicada ópera, que, certamente, ficou prejudicada no ritmo e na harmonia, eis por que encontrareis deslizes na novela queides ler, a uma outra questão suscitada pelos que duvidam da leneza dos médiuns. O confronto do estilo de uma comunicação espírita com a de um genial desencarnado, e, não sendo idêntico um ao outro, protestam logo, dizendo haver mistificação. O Dr. Gabriel Delany, no seu esplêndido tratado sobre psiquismo, epigrafado o espiritismo, demonstra as causas que influem para que os ditames extratumulares, dos mais distintos desencarnados, tenham lacunas, e por isso me libero de reeditar o que já foi por ele cientificamente esclarecido. Faço minhas, apenas, estas asseverações do citado cientista francês. O fenômeno da transmissão é sempre uma ação reflexa do médium sob uma influência espiritual e não pode, muitas vezes, o agente sideral manifestar livremente os seus pensamentos, porque não encontra no cérebro do médium um instrumento bastante perfeito para transmitir suas ideias. Posso, pois, receber fielmente os pensamentos dos fúlgidos mensageiros do infinito? Não, certamente, não fico em transe nos momentos de trabalhos medianímicos. Conservo integral a minha consciência. Observo apenas que, enquanto persiste a indução espiritual, minha mente fica isolada, sem ideia alguma, em branco, sentindo-o que por ela se filtram pensamentos alheios ao meu, qual se eu fora um dínamo em comunicação com uma bateria, que pode ser prontamente desligada daquele, atuando em minha destra que faz, a seu turno, mover a pena, com rapidez incrível. Compreendo, porém, que para ser fiel intérprete ou perfeita receptora dos radiogramas de luz e dos espíritos, deveria possuir uma cultura intelectual que, infelizmente, ainda não me foi possível adquirir. Bem sei que muitos leitores desta novela dirão ser diverso o seu estilo do inimitável autor de Os Miseráveis. Direi, entretanto, aos que me fizerem essa objeção, que Victor Hugo, numa das suas correspondências psicográficas, expressou, sobre esse debatido tema, seus pensamentos, que, a que sintetizo em poucas palavras, não o prende mais a terra a uma vanglória literária, seu único objetivo é apugnar, com os grandes amigos dos sofredores e dos mutilados morais, no formidável prélio que tem por lema, regeneração humana, conseguirá esse desiderato e na sombra e na luz, dir-me-eis depois, que importa a um abnegado do espaço que a sua linguagem não seja impecável, devido à insuficiência mental do instrumento humano de que se utilizou, se consegue insuflar, nas almas conturbadas ou dilaceradas por dores inauditas, sentimentos nobilitantes ou esperanças imperecíveis, abri as folhas deste livro, se achar-lhes algumas de moral duvidosa ou com falta de elevação de sentimentos, comprometo-me a não receber mais as mensagens siderais, direi convosco, não são de Victor Hugo, mas também não são minhas as páginas que constituem na sombra e na luz, as minhas faculdades intelectuais não se acham, felizmente, obliteradas pelo fanatismo ou pelo embuste, sou sincera e, por isso, não posso assinar meu nome em escritos que nunca foram preconcebidos e nos quais só há o meu trabalho medianímico, não quero usurpar o que me foi confiado por dignos e generosos os amigos tutelares, que me têm fortalecido, amparado, lenido pesares acerbos, em horas de amargura e de provas dolorosas, eles que me julguem e façam justiça, a justiça terrena é falha e parcial, tenho encontrado desconfiança e desconsiderações não só dos adeptos das crenças diversas da que professo, como de meus próprios confrades, fico, porém, serena, a espera sempre da injustiça humana e só confiante no julgamento austero e íntegro dos nobres invisíveis termino, pois, este ligeiro prefácio a novela que desconhecer e julgar, com as palavras do venerando Leão Denis, transcritas de sua já aludida obra, e que faço minhas a senda para todos vós, espíritos tutelares, entidades protetoras, meu pensamento agradecido, a melhor parte de mim mesma, o tributo de minha admiração e de meu amor, Minas Gerais, Além Paraíba, Ilha do Recreio, 1917, Zilda Gama, Livro 1, Uma Existência Tumultuosa, Capítulo 1, A época precisa em que ocorreram os fatos primordiais, relatados nestas páginas de além túmulo, não é mister que a mencione, elucido, entretanto, os leitores curiosos de que esta verídica e emocionante novela, na qual, por vezes, surjo como uma das personagens, se desenrolou, quase toda, no século XIX, justamente cognominado das luzes, no qual terminei a minha última existência planetária, fértil em provações árduas que hoje, rememoradas serenamente, depois de transcorridos decênios, esbatidas pelo esfuminho mágico do tempo, me envolvem a mente como fragmentos de sonho, tudo passa, começo, porém, a dar cumprimento ao que me propus, ser o narrador dos episódios enternecedores de mais uma existência de um incomparável amigo, a quem consagro o culto de imarcessível afeição, depois de me ter ele outorgado o direito de o fazer, achava-me na Bélgica, proscrito da França, como se fora um acelerado, e, no entanto, meu grande delito, meu imperdoável crime, o único de que me acusava a consciência, era o de ter verberado o despotismo, anelando defender minha terra na tal de incursão perniciosa de qualquer tirania e desejando, para conseguir o meu objetivo, imolar-lhe a própria vida, se assim fosse mister, quando me relacionei com um jovem militar Patrício, que conhecera superficialmente em Paris, e que, então, em Bruxelas, desempenhava um arroso cargo que lhe confiar o governo de Luís Napoleão, de quem era súdito, mas não servo, apesar de não ignorar as minhas ideias liberais, tinha por mim admiração entusiástica e, como nos víamos com frequência e nossas habitações pouco distavam uma da outra, travamos conhecimento mais íntimo, entabulamos afetuosas palestras e o assunto predileto das nossas confabulações clandestinas era sempre a França, a pátria querida, flagelada por incessantes motins, frequentes lutas fratricidas, que a tornavam mais um campo bélico, fervilhando-lhe nos seios dissensões políticas, rastejando nos corações dos oprimidos e dos tiranos as áspides do ódio e das represálias, do que uma nação apropriada para seus filhos constituírem famílias, que pudessem viver tranquilamente, enquanto os verdadeiros patriotas laborassem por seu engrandecimento e progresso, desde o início de nossas relações, notei no meu distinto conterrâneo, a par de uma conversação em que transparecia a elevação dos seus sentimentos, uma visível melancolia que, muitas vezes, lhe absorvia os pensamentos, anos, fazendo-o parar de chofrer, em plena palestra amistosa, qual se dessubito houvera e rompido em sua alma emotiva algo de doloroso, justificando-lhe angustiosamente uma secreta e pungente ideia, e, então, nos seus límpidos olhos azuis, desvendava-lhe o fulgor de lágrimas contidas a custo, ou a flama de um dissabor latente e inconfessável, certa vez, quase ao anoitecer, estar, estando a sós no meu gabinete de meditação e trabalho, anunciaram-me a sua visita, filo entrar e convidei-o a sentar-se a meu lado, tão intensa era a amargura que o mortificava naquele dia, dando-lhe as nobres feições uma paridez de mármore carrara, que, com paternal interesse, fui impelido a dizer-lhe, sofres, meu amigo, e, quando vejo os rapazes da tua idade assim entristecidos e agoniados, não me é muito difícil profetizar a causa desses recônditos pesares, meu ilustre amigo, a quem designarei pelo nome de Paulo de Varnier, coro como um petis apanhando em alguma travessura censurável e, bruscamente, tornou-a empalida e ser tanto, que ficou lívido, após breves momentos de reflexão, visivelmente comovido, disse-me, poderia ocultar a outra em a gênese da contínua mágoa que me entenebrece o coração e aniquilo o organismo, pois vejo que, dia a dia, estou definhando, e, talvez breve, não possa mais me consagrar a nossa pátria, mas, ao meu preclaro amigo, de quem sou apreciador convicto, confessarei a causa da secreta dor que não vos passou despercebida, a vez de conservar, porém, meu caro amigo, absoluta reserva de tudo que vos narrar e desejo que nunca, nos vossos incomparáveis romances, façais a menor referência, em escorço rápido que seja, a esta minha confidência, não duvides da minha completa descrição, jamais, em livros meus, farei qualquer ilusão ao que me disseres, obrigado, confio tanto na lealdade do meu digno amigo que, sem um menor receio ou disfarce, vos darei a conhecer todas as páginas da minha vida íntima, como o faria meu próprio pai, se ainda existisse, pronunciadas, que foram, estas últimas palavras, Paulo de Varnier começou a fazer-me o relato minucioso da sua ainda curta mas acidentada existência, interrompendo-o, por vezes, para proferir exclamações que, positivamente, ressumbravam a exaltação do seu espírito, como sou covarde, pusilane-me, meu amigo, deixar-me dominar pelo coração, eu que deveria servir a nossa gloriosa França, como pode um militar ser denodado, se se deixar escravizar por este insaciável e falaz órgão de emotividade, o coração, que o impele a sonhar e a ter ideias irrealizáveis, aí, porém, dele, para puni-lo da sua insana rebeldia, talvez ainda o traspasse com o meu gládio, obrigando-o assim a cessar de me impor os seus anelos e sofreando, de um só golpe, para sempre, as suas loucas aspirações, pondo o termo, enfim, ao inaudito e longo suplício que me tem infligido, depois, mais calmo com as palavras de conforto e de esperança que lhe dirigi, começou, sempre sensibilizado, a narração integral da sua existência agitada por lances patéticos, que tentarei reproduzir o mais fielmente que me for possível, depois que ele, desfrutando a serenidade peculiar aos espíritos evoluídos, me concedeu o direito de o fazer amplamente, prontificando-se a auxiliar-me no que já me houvesse deslembrado, nasci em Paris, meu amigo, mas minha mãe era natural da Prússia, onde permaneci até aos quinze anos de idade, meu pai, que era francês e militar como eu, teve ensejo de vê-la, pela primeira vez, numa viagem que fez a Berlim, em casa de um amigo, a moa imediatamente foi correspondido com veemência por minha mãe, que possuía rara formosura e educação primorosa, e, pouco tempo depois de se terem encontrado, desposaram-se, contra a vontade unanime da família da noiva, que não desejava, de modo algum, a aliança de dois seres nascidos em nações diferentes e cujos filhos reciprocamente se detestam, sou unigénito desse casal venturoso, constituído por dois entes que se adoravam infinitamente, esquecidos, ambos, de que haviam nascido sob seus diversos, em ambientes secularmente antagônicos e irreconciliáveis, quantas vezes lamentei não ter tido um irmão, um desses companheiros que a natureza nos dá, que escutasse os meus queixumes, me o aconselhasse e compartilhasse do pesar constante que me flagela a alma, desde a segunda infância, mas, doravante, não o farei jamais porque considero a vida um mal e não o desejar a um ser a quem amasse santamente, como adora alguém que sofre infinitamente por minha causa, tendo sido impotentes os meus esforços para pôr termos suas lutas, prossigo, porém, caro amigo, a minha narrativa, meu genitor morreu como um bravo, como um leão baleado, defendendo a França, e minha mãe, com o coração dilacerado de dor, só, num país que não era o seu, comigo que apenas saíra da poerícia, sem outro parente mais próximo, por parte do esposo, a não ser um cunhado, jovem militar ainda solteiro, transferiu residência para Berlim e lá começou o nosso longo martírio moral, se soubesse que essa resolução suprema que tomou seria a origem de tantos dissabores para mim, ela se teria deixado morrer na França, berço do marido e do filho adorados, compreendo-a, porém, agora, que me sinto combalido por inexaurível mágoa, e sei porque tomou a deliberação de procurar seus parentes consanguíneos. Nossa alma, quando sofremos atrozmente, não pode exilar-se de todo convívio social, pois tem ânsia, mais do que nunca, de carinhos, da união com uma outra que a compreenda, que lhe aligire os íntimos tormentos, e, nesse período angustioso, alia-se a primeira pessoa que se lhe depare, que lhe estenda a mão generosa. Assim, certamente, pensou minha pobre mãe ao buscar as paragens tudescas, onde esperava encontrar o achego da família e o perdão paterno, mas dessa vez, como sucede quase sempre, o coração ferido alho de briou e, em vez de ternuras, só encontrou as perezas e decepções. Fomos, chegados a Berlim, residir em companhia de meu avô materno, já viúvo, austero ancião que me infundia temor e respeito, que me não acariciava num que era, às vezes, severo demasia com o pequenino neto, que, para ele, patriota extremado como todo prussiano sabe sê-lo, tinha o imperdoável defeito de ser francês. Minha mãe, inconsolável sempre, devido à irreparável perda que sofrera, jamais pôde achar lenitivo ao seu indómito pesar. Passava os dias refratar a sociedade, reclusa no seu quarto, sempre triste, tendo apenas, para eliminorar as penosas reminiscências do esposo, a minha presença, abraçando-me eternamente e cobrindo-me a fronte de beijos todas as vezes que dela me aproximasse, e somente sabia sorrir quando lhe retribuía as demonstrações de maternal blandícia, como deveis supor, eu, ainda em tenridade, compreendia, em parte, a nossa situação de dependência no lar que não era o nosso, meu avô, rigoroso e inflexível, não consentira voluntariamente no consórcio da sua única filha e ainda lhe não havia perdoado a rebeldia contra a sua autoridade, ao vê-la regressar de um país que lhe inspirava aversão, viúva, e com um filhinho para ele criar e educar, longe de como vê-lo, a desventura de minha mãe lhe exacerbou antigos ressentimentos, fez-lhe recriminações e daí provinham as suas contrariedades e mau humor contra o travesso Paulo, o neto estrangeiro, o fruto de um imeneu que não abençoara, as crianças, porém, possuem uma intuição admirável, mais celeste do que humana, se aqui temos, realmente, como dizem os teólogos, uma alma imperecível, de gênese divina, compreendem, de relance, tudo o que se relaciona com a sua vida, sem que seja mister se lhes esclareça a sua situação social, compungia-me, íntima e inexplicavelmente, contemplar minha mãe sempre com os olhos nublados de lágrimas, saber que sofria constrangimentos e humilhações, observar que ia perdendo, pouco a pouco, a sua ideal beleza plástica, que eu admirava com um levo de um crente fervoroso fitando a efígia de um ser divinizado, primorosamente modelado por egrégio artista, mas, com o vibrante o coração propenso às folhas da meninice, sentia-me constrangido com a sua infinda melancolia e, sempre que me era possível, eclipsava-se da sua presença, para folgar na companhia de três priminhos, filhos do único irmão daquela que me concebera, os quais não deixavam de ir diariamente à residência de nosso avô, não só para o alegrarem, como para serem afagados, ele, tão rispidos para comigo, sabia sorrir, tornar-se jovial, fazendo-me compreender categoricamente a diferença que havia entre nós, eu, francês, órfão e intruso, eles, os prussianos, felizes e adorados, capítulo 2, não me posso eximir de vos descrever a impressão que senti quando, pela primeira vez, deparei com os meus primos, parece-me que ainda os vejo, ao chegar a Berlim, os mais idosos, Carlos e Mateus, gêmeos, contavam já cerca de três lustros, eram vigorosos, impulsivos, tinham modos bruscos e despóticos, tês morena sempre purpurina, olhos glaucos, traindo violência de instintos pouco nobres, penetração, fereza e sagacidade como os dos falcões, senti repulsão instintiva por ambos, compreendi que possuíamos temperamentos antagônicos, ao passo que experimentei uma sensação de ternura e encantamento ao conhecê-lhes a irmãzinha, uma graciosa menina de sete anos, de cabelos áureos e encaracolados, de olhos cerúlios, profundamente merencórios, enfim, semelhante, no físico gentil, a um querubim proscrito do paraíso e ainda lembrado e nostálgico de sua divina e longínqua pátria. Hoje posso afirmar que sua alma de açucena está de acordo com a sua candida e angélica formosura. A natureza, meu amigo, que a muitos parece inconsciente e a outros agir de conformidade com uma potência que desconhece e não desejo perquirir, não se engana e me forçoso, entretanto, dizer, quase nunca em suas obras, mormente quanto às criaturas humanas, a plástica é sempre a revelação do que há uma anela enclausurada, do que são os sentimentos e, por isso, os frenologistas podem, com dados positivos, descrever as tendências de um indivíduo pelos traços fisionômicos ou pelas características de seu organismo. Não me iludi quanto aos sentimentos de meus primos, e o tempo me denunciou e confirmou que, em idade infantil, imaginei a respeito de todos eles. Carlos e Mateus, que contavam o dobro de minha idade e da de sua irmã, eram, quase sempre, impiedosos comigo, só desejavam pôr em destaque a sua força muscular e, às vezes, me chamavam com escarno e petulância, o que me revoltava até a derradeira fibra do coração, para que lutássemos a fim de ser eu vencido e eles terem ensejo de me dizer, és francês e por isso não te podes comparar a nós outros, alemães invencíveis. Se eu não fosse pequeno, venceria os dois juntos, respondia-lhes com a face acerejada de ódio, expressando-me ainda imperfeitamente num idioma que não era o meu, o que aumentava a hilaridade e a zombaria de ambos, raramente podíamos folgar em completa harmonia. Quase sempre me causavam descontentamento e, então, indignado e indefeso, corria, rosto dorvalhado de lágrimas, para perto de minha mãe, que me abraçava em silêncio, eternamente, naqueles instantes penosos, vítima que era do absolutismo dos parentes, que patenteavam o que seria mais tarde para mim. Ela confundia seus prantos com os do mísero infante que, muito cedo, perderam o mais dedicado protetor, arrebatado pela morte inclemente, aparecia, então, a porta da câmara, empurrada violentamente. Meu avô, tropego no andar, com voz turbada pela cólera, censurava injustamente a desventurada filha. É assim, Amélia, que o estás educando. Ele, tenho certeza, há de cães ser mal orientado, com tendências para o que é nocivo e se tornará um homem sem nenhuma qualidade moral apreciável, inútil à sociedade. Por que é que não gosta dos primos? Insulta-os, sem razão alguma e, em vez de oponires, ainda lhe dás estímulo para continuar a proceder incorretamente. Hás de ver, em breve, o bom resultado dos teus mimos. Minha mãe guardava silêncio, agoniada. Meus adversários, assim posso chamá-los, sem faltar a verdade, motejavam da nossa dor tacita e inexprimível, e, então, destacava-se dentre eles, como o arcanjo da paz, amiga, formosa e cândida priminha, a qual darei o nome de Elizabeth a um diminutivo familiar traço bete e ia consolar-me e oscular a minha genitora. Outras vezes, assim me via resignado, assinava-me de longe, docemente, suavemente. Com as suas minúsculas e rosas mãos que, naqueles instantes, pareciam o adejo de duas asinhas nacaradas de algum pássaro quimérico, foragido de um eu dourado, chamando-me aos nossos entretenimentos favoritos. Contemplando-nos, ao lado um do outro, aquela que me deu-se a disse, reiteradas vezes, como são belos e parecidos, Deus meu, assemelham-se tanto um ao outro como se fossem gêmeos. Ninguém poderá negar que o sangue os vincula fortemente e quem sabe se o destino também, no entanto, presumo que só eu noto a analogia física com que o Eterno os dotou, porque o orgulho de nossos parentes os separa, dando-ão supremacia sobre o outro, que é o que os aguarda no futuro. Oh meu Deus! Paulo de Varnier fez uma pausa, um parêntese na sua narração, dizendo, meu amigo, hoje, refletindo placidamente nos incidentes deploráveis ocorridos em minha poerícia, opino que a infância, tanto quanto a mocidade, a virilidade e a decrepitude, merece um estudo consciencioso dos psicólogos. A criança é, quase sempre, o retrato apenas esboçado, com tintas fortes e indeléveis, do que vai ser na juventude, ou no decorrer da existência, os sentimentos estão ainda em plena expansão, como as lavas a irromper de uma cratera quando o vulcão se acha num período eruptivo. Manifestam-se, por isso, com uma espontaneidade e impetuosidade que, mais tarde, não podem ser apreciadas sob o mesmo aspecto, porque a educação e as conveniências sociais os torturam, restringem, deixando-os, desculpem minha comparação vulgaríssima, como esses títeres que, de proporção descomunal, parecem pequenos, porque estão comprimidos dentro de um estojo. Basta que alguém o abra para que mostrem a estatura gigantesca. O mito, porém, considerações supérfluas, sobre a índole infantil, para não vos entediar, usurpando-vos um tempo precioso, e também para poder prosseguir a minha confissão. Os primos de que vos falo, Carlos e Mateus Kseller, sempre foram meus adversários, seja por instinto perverso, seja por incompatibilidade absoluta de temperamento, ou, o que talvez tenha mais base, por ódio implacável de raça, pois nunca se uniram fraternalmente os filhos da heróica França com os da ativa Alemanha. Mas, o que é, para mim, indubitável é que, desde a infância, os nossos sentimentos já se conflagravam, a juventude nunca pôde modificá-los e, por isso, ouso afirmar sem relutância, jamais, jamais seremos unidos pelo mais tênue laço de afinidade espiritual ou de afeição recíproca, até transpor as fronteiras do meu país, ignorava eu a existência do amor cívico, sentiu, pela primeira vez na vida, jorrar do coração, quando fui tratado com sarcasmo pelos parentes, que me humilharam por ser de outra nacionalidade. Ao conchegar-me, choroso, ao regaço de minha mãe, vi acerrar a porta do dormitório e ordenar que me prosternasse, com as mãozinhas enclavinhadas, como na hora de recolher ao leito. Só então me disse gravemente, vem rogar ao bom Deus, filhinho, para que nos proteja e faça com que nunca te lastimes de ser francês e possas, mais tarde, servir a tua pátria, como o teu pai, que lhe consagrou a vida até o extremalento. Mas que a pátria! Murmurei, ingenuamente, antes de incetar a suplica que ela me convidava, em intenção do morto inouvidável, deu-me almejada explicação a meu alcance, concluindo assim, a nossa pátria, meu Paulo, deve ser mais venerada do que a dos outros povos que, muitas vezes, nos detestam e são impiedosos conosco nos tempos calamitosos de guerra. E tu, mãezinha, não nasceste no mesmo lugar que o bom papai? Não, filhinho, teu pai era francês como tu e nunca te vestes de ter aberto os olhos à luz de um país glorioso como a França, de onde viemos há pouco tempo. Nasci nesta terra em que vivemos agora, que se chama Alemanha, que é a minha pátria e a de teu avô. Antes fossem também da França, como meu papaizinho, não gosto daqui, nem do vovô. Quando voltaremos para nossa pátria, mamãezinha, como não obtivesse de mim a genitora a desejada resposta, comecei a recitar, em Sudina, uma prece que sabia de cor, quedando-me silencioso, depois, para que ela me ensinasse o ofertório. A torturada, porém, nada me podia dizer, porque se achava numa de suas crises angustiosas. Soluçava, ajoelhada ao pé do leito, diante de um painel da mater dolorosa, que pertencer a um esposo adorado. É que eu, caro amigo, candidamente, proferir a verdades que, por certo, eram o constante tormento de sua alma impressionável e sentimental. Compreendi desde aqueles instantes, lucidamente, porque meus primos se dirigiam com arrogância e desdém ao pequenino Paulo e porque nosso avô os acariciava até com o olhar que, para o mísero francesinho, tinha um rigor inexorável. Nascermos em nações diferentes, que não eram amigas. Assim que terminei a oração, pus-me a meditar, pela primeira vez, no que exprimi este vocábulo, pátria, para que me ficasse indelevelmente gravado na retentiva. Súbito, ouvi bater brandamente a porta. Descerrando-a, deparei com Elizabeth, o anjo tutelar de nossa família, aquele que terminava todos os conflitos domésticos com um ósculo de paz na fronte dos contendores, que não ousavam profanar a pureza de suas intenções e se apressavam em firmar o armistício que ela desejasse. Tratei de fazê-la entrar e sentar-se a meu lado, perto de Elizabeth, sentia-me elevado. Não me era possível esquecer que, afora minha mãe, só ela me amigava e defendia com seus rosas e minúsculos braços contra algum ato de violência dos irmãos, que não podiam transgredir-lhe a vontade, como Lucifer. Certamente, fica tolido e manietado a voz potente de um querubim, quando lhe arrebata a presa embele, custodiando-a sob suas asas de neve e luz, longamente espalmadas. Assim pensei, por muito tempo, ao rememorar o prestígio de Betty, quando criança, sobre os meus primos. Hoje, porém, caro amigo, que sou um cético das coisas transcendentais, posso asseverar-vos que, na vida real, se dá agora o inverso do que afirma a teologia. É o arcanjo que está sob o domínio de dois cruéis satãs, sarcasmo acérbio do destino, que me tem arrancado aos olhos muitas lágrimas, reato, porém, o fio da narrativa. No dia a que me refiro, Elizabeth entabulou comigo um inocente diálogo, e, como se houvera escutado o que eu e sua tia conversávamos antes da sua chegada, solicitou-me que lhe falasse de lá, da minha terra, com uma curiosidade já feminil. Ouvindo-nos, minha mãe, a mártir ignorada, conseguiu sorrir. Já não dormita-se não vaga a reminiscência em minha mente de tudo que confabulamos naquela hora, mas presumo que fosse o seguinte, mais ou menos. Há lá flores como aqui, chove, há estrelas. Mas tudo é mais belo do que em tua pátria, Betty. É, tenho vontade de conhecer a França, Paulo. Levar-te-ei para a minha terra, quando crescermos, queres, quero sim, o que não sei é se o meu paizinho consentirá que eu vá, prometes trazer-me depois, Paulo, sim, respondi-lhe apreensivo, mentido provavelmente pela primeira vez, pois pensava justamente o contrário do que dissera na minha frouxa afirmativa. Era meu maior anelo arrebatá-la para França e jamais deixá-la regressar às plagas abominadas do nosso avô e dos seus irmãos. Aí, o coração infantil é maravilhosamente pressago. Sem ter verdadeiramente consciência do que falara, na completa irresponsabilidade da infância, acabava de formular um desejo que, decorridos tantos anos, e ainda o meu maior, o meu único ideal, é que eu não desconhecia a embaraçosa situação minha e daquela a quem devo a vida, em casa de nossos parentes, compreendi a animosidade de todos eles contra nós e, conseguintemente, estava ávido por nos libertar da humilhante posição em que nos achávamos, num lar alheio, o que conseguiríamos se fôssemos com a graciosa Elizabeth para o meu país. Esse pensamento foi constante na minha meninice, fazendo-me devanear, horas a fio, sobre o modo de raptar a priminha, qual se fora uma princesinha dos contos de fada, pois era essa a única solução que encontrava para que visse finalizados os nossos dessabores, fantasiando a suprema dita de ficarmos tranquilos em um longínquo território, que não se achou no verde, meu amigo, o que elaborava o meu cérebro numa idade em que as outras crianças planejam apenas travessuras e folguedos. Desde aquela época, já uma dor inominável e latente me siliciava o coração, o germo e da mesma que, hoje, me suplicia. Imaginar que eu e Elizabeth teríamos de viver apartados por todos sempre, e então, como agora, já preferia sofrer as maiores tribulações, em Berlim, a habitar a mais deliciosa e paradis e a que a região deste globo, longe dela. Passaram-se dois anos após a cena que vos descrevi em síntese. Comecei a frequentar as aulas do mesmo colégio em que se achava matriculada a mimosa Beth, o que citou, contra mim, a mordacidade de meus primos, que cursavam o ginásio e já tinham iniciado o tirocínio militar. Esse tempo, no entanto, o do início de meus estudos, foi o período auro, a era florida de minha existência. Passar pela vivenda de encantadora Elizabeth, vê-la aguardando minha chegada com sofriguidão, tomar-lhe, pressuroso, a pasta em que acondicionava os livros e a merenda, partirmos, lado a lado, em demanda do colégio, ver deslizar umas frações do dia juntos um do outro, aprendendo, muitas vezes, no mesmo compêndio, a mesma lição, deliciar-nos, nas horas de lazer, em magnífico parque, longe de meus primos e de nosso avô. Era estar prisioneiro do Olimpo algumas horas. Diariamente me sentia mais ditoso do que se estivesse convivendo com os deuses. Podeis compreender, pois, qual o pesar que de mim se apoderava ao ter de conduzir a gentil coleguinha ao lar paterno e voltar só para o de nosso avô, que, no entanto, assim comecei a frequentar as aulas do estabelecimento de ensino em que ele me matriculara, se tornou para comigo menos rigoroso. Por quê? Um dia em que o austero ancião me ausculou a fronte pela primeira vez, interroguei a minha mãe a causa da transformação operada no seu genitor e ela me respondeu em segredo. É que, meu Paulo, já vais esquecendo a tua língua pátria e aprendendo a dele, por isso, está contente, pois pretende que, mais tarde, sejas naturalizado o alemão, que é ser naturalizado, minha mãe. É renegar a terra em que nascemos, que o Criador nos concedeu, para servir a de outrem. É, não a deixei findar a frase, apenas encetada. Tudo compreendi rapidamente um vivo clarão de florestas em chamas perpassou por meu cérebro um relâmpago de dor e indignação me incandesceu intensamente e, naqueles segundos, se me fosse possível, teria deixado, para sempre, as regiões tudescas, em companhia de minha mãe, a quem disse, no auge da exaltação. Consentes, minha mãe, que meu avô me force a cometer um ato indigno? Vou dizer-lhe que nunca deixarei de ser francês como meu querido pai. Não quero ser prussiano, minha mãe. Tenho aversão à terra de vovô e a de Elizabeth. Redaguio ela a sorrir, intencionalmente. Logo modifiquei meu pensamento. Ela sairá daqui. Irá conosco para a França, quando eu crescer. Se puderes conseguir o teu intento sem uma luta tenaz em que, talvez, sejas vencido. Meu pobre Paulo, disse, profeticamente, aquela que me deu o ser, com inexprimível melancolia, prevendo, então, tudo o que me sucederia no porvir, por uma faculdade infusa que só tem as mães extremosas ou as pitonisas verdadeiramente inspiradas pelos numes. Beijou-me depois na face e, temendo que outrem a ouvisse, afora o filho amado, cerrou a porta do aposento em que nos achávamos e declarou, com a voz muito velada, continuarás, meu Paulo, a aprender o vernáculo, para que meu pai, a quem muito considero e não desejo desgostar mais, não se agaste conosco. Porém, comprometo-me a te ensinar as ocultas a língua francesa, para que não venhas a esquecê-la. Não digas coisa alguma a quem quer que seja. Todos suporão que te estou orientando nas matérias em que terás de ser arguido no exame, mas, de fato, só te ensinarei o idioma de teus patrícios. Confiar segredo a uma criança. Sabei, meu amigo, que uma criança muitas vezes o guarda melhor do que um adulto, porque ainda não sabe trair a confiança de que foi alvo, ou pelo receio de ser punida. Foi assim que, em divergência constante com os parentes, por causa da anima diversão que nutre encontro os meus compatrícios, atingi os meus 14 anos de idade, ao começar o desenvolvimento do meu intelecto e do meu físico, imormente depois que, cursando meus primos uma escola militar, entrei a fazer progresso nos meus estudos, revelando inclinação apreciável para as ciências exatas, conforme o parecer dos professores. Meu avô se transformou de todo para comigo, afagava-me, adorava-me e naltecia mais os meus predicados mentais do que os dos dois outros netos, satisfazendo, com alegria, todos os meus desejos. Abafara o orgulho prussiano, mas para facilitar a execução de um plano altamente cívico. A conquista, pelos elos afetivos, do coração revelma sugestionável do pequeno forasteiro francês, que a todos já parecia estar eternamente agrilhoado à terra dos famosos sachões. Vivi, por algum tempo, sob as asas de um sonho verdadeiramente idênico, do qual não desejaria despertar jamais, se assim o permitisse a minha estrela. Teve, porém, efemera duração meu ilusório triunfo, o firmamento de minha existência que então se apresentava sereno, encantadoramente opalino, turvou-se bruscamente, encastelou-se de negrejantes cúmulos e expediu coriscos que, como víboras de fogo, me alvejaram o coração, crestando-o para todo o sempre, carbonizando nele todos os anelos, todas as promissoras esperanças, capítulo 3, completara, com destaque, o curso preliminar e fora matriculado num estabelecimento de ensino secundário. Meu avô se mostrava fável e magnânimo comigo, exaltando os meus predicados intelectuais perante os amigos e parentes, e essa violenta transição numa criatura de caráter sóbrio, com o seu, pouco propenso às expansões ruidosas de sentimentos íntimos, fez-me ficar apreensivo, cogitando que ele houvesse concebido algum projeto enigmático a meu respeito. Não pude deixar de expender, com lealdade, esses receios à minha mãe, que, no último período de uma afecção cardíaca, vivia reclusa no seu quarto, mais silenciosa, amofinada e pálida do que nunca. Encontrei-a reclinada numa chaz longue, sentei-me a seu lado e lhe expus os meus temores. A princípio me pareceu que não estava atentado no que lhe dizia, depois, fez-me erguer e tirar da lâmpada, já acesa, o abajur, ordenou que me sentasse, em frente à sua cadeira, esteve a afitar-me longamente, penetrando com o olhar até o ádito de minha alma, e só então principiou a falar, pesadamente, procurando dominar uma emoção que a tornava quase lívida. Meu filho, a mudança, que notaste em teu avô e que me não passou despercebida, provém de que lhe deseja que, fim dos teus preparatórios, comeces a aprendizagem militar na mesma escola em que teus primos estão a concluir os seus estudos, mas que sejas matriculado como seu pupilo e prussiano. Para isso conseguir, vai, por meios brandos e carinhosos, granjeando teu coração, a fim de que te não oponhas aos seus projetos, bem sei que isso te contraria, tanto quanto me está mortificando, há muito, já compreendes que a terra onde nascemos, seja qual for, não deve ser renegada jamais imormente por ti, meu Paulo, filho de um soldado nobilíssimo, de um guerreiro insigne, qual foi teu janitor, que emulou a existência no altar sacrossanto da pátria querida, como as de repudiar o teu berço natal, e esquecer que o foi também de um ente a quem devemos venerar em vida, e, mais ainda, depois que nos aguarda no além, teu pai, que o céu me perdoe o ter de contrariar as ideias do meu, para defender os direitos invioláveis do filho e do esposo idolatrados, em que penosa emergência me encontro, ó meu Deus, vejo, de um lado, meu pai já idoso, inferno, sem resistência para sofrer um grande abalo moral, de outro, o filho dileto ameaçado de ser espoliado de sua terra natal, tu, o unigênito de um heróico soldado francês, que, certamente, amaldiçoará a tua conduta ou a covarde submissão, se acederes aos rogos de teu avô, temo, sobretudo, compartilhar de incriminação do morto adorado, com quem hei de estar a curto prazo, por não ter sabido conjurar o perigo ora iminente sobre a tua fronte, sofreria, insanamente, só com a ideia de que sua alma, que muitas vezes precinto ao meu lado, velando por nós, deixasse de aprovar uma ação de sua esposa ou de seu amado Paulo, não posso, pois, adiar para mais tarde a execução de um plano salvador, que elaborei a teu respeito, mas que, para não ferir tua alma de visionário, a desabrochar para a vida, a acariciar sonhos de glória e de venturas, ainda não tinha tido a precisa coragem de pôr em prática, escuta, pois, meu filho, o que te vou dizer, com a máxima atenção, antevejo que minha existência atinge seu termo, a dor incoercível que me tem aguilhoado, sem cessar, o coração, desde que envolvei, fê-lo enfermar e não tarda, depois de tanto muter flagelado, a dar-me o eterno repouso, ser corajoso, Paulo, não chores assim, deixa-me prosseguir, pois não sei se ainda amanhã poderei aconselhar-te o que deverás fazer, para que te não tornes um francês execrável, tens um tio paterno, residente na França, militar como teu pai, ao qual desejo escrevas para vir buscar-te, mas isso é uma traição feita a meu avô, minha mãe, e meu coração se revolta com a deslealdade, e se acederes aos planos desses parentes, não serás duplamente desleal, não trairás a França e a teu pai, imagina, Paulo, que futuramente a Alemanha se bata com a França, serás um transfuga tão abominável que impõe as armas contra a tua própria terra natal, nunca, minha mãe, mas, porque me querem forçar a ser soldado, prefiro ser um cientista, constituir família, viver calmamente no lar venturoso, não se vive feliz sem a paz da consciência, meu filho, e se a que ficares não a terás, porque assim que eu morrer, obrigar-te-ão a te naturalizar espruciano, caíge no flexo, com as mãos súplices, piedade, minha mãe, não tenho ânimo de me separar de Elizabeth, ela me abraçou como vida, dizendo com a voz entrecortada de soluços, não duvides da minha afeição, Paulo, mas não posso pactuar com uma covardia inqualificável, ser forte e não me mates de emoção, meu filho, há muito desejava dizer-te o que te transmito agora, mas relutei, temendo angústia a ti também que me faltasse a necessária energia para te dar uma ordem suprema, ou antes, para te fazer uma súplica, que será derradeira e que, por isso, espero, não deixarás de atendê-la. Emster que voltes para tua pátria, meu Paulo, lá estudarás o que te aprover, seguirás a carreira para a qual sentires maior vocação, depois regressarás a Berlim e, quem sabe, talvez consigas desposar Elizabeth, o irmão de teu pai se chama Félix de Varnier e aqui tens o seu endereço, não me prometes, agora, Paulo, escrever-lhe amanhã, expondo a tua situação e rogando que te venha buscar. Quando eu deixar de existir, dize, meu filho, foi soluçando o que fiz a minha mãe a formal promessa de lhe obedecer. Escusado é dizer que não pude adormecer tranquilo aquela noite, só conseguindo conciliar o sono muito tarde, já ao vorecer, tendo sido assaltado, em sonho por aparições sinistras e de pugnas infortunios que, em breve, me viriam em profusão por todo o percurso da minha acidentada existência. No dia imediato aquele em que tive o espírito abalado por tão forte emoção, minha mãe ditou uma carta aqui, trêmulo e receoso, detendo-me a cada palavra, grafei lentamente, qual se fora condenado a labrar uma sentença funesta e irrevogável, que eu próprio devesse cumprir. Depois que a leu corrigindo alguns deslizes, pois que a missiva fora escrita em francês, que me parecia já uma língua exótica, ordenou-me que a levasse a uma agência postal para registrá-la com o interesse de meu tio Félix Devarnier. Obedeci, sentindo o coração agitado por um presságio de amarguras, parecendo-me que, desde aqueles momentos, terminar a minha infância e iniciar a uma outra fase da minha existência, para a qual vaticinava desde ditas incessantes, tive o prenúncio ineludível de que, desde então, me votara em términos sofrimento. Por que, aí? Meu amigo, penso que esses misteriosos prognósticos do que nos vai suceder são imagens de acontecimentos futuros que se aclaram de súbito, desenhadas que já estavam num cenário íntimo, sob o influxo de uma potencia que desconheço, e avanço mais. Que a nossa boa e uma sina não depende dos nossos esforços nem do nosso livre-arbítrio, porque é traçada por mão implacável e nada que possa deter ou revogar os desígnios inerentes à nossa vida, do primeiro ao último instante. Imagino que, como num regato de água e alina se espelham todas as silhuetas, todas as formas, todas as sombras e todas as cores dos corpos que se acham nas suas margens ou no céu. Também no abismo do caledoscópio de nossa alma há sempre o vislumbre, às vezes passageiro, outras nítido como o painel pincelado por um corrigio, sete de todos os sucessos porvindoros. Assim, o que se nos afigura um pressentimento tenebroso não é mais do que a projeção da realidade futura, que, dia a dia, se vai patenteando, pondo em foco todas as imagens que apareciam apenas esboçadas, desumanamente, como um torquemada, o destino apenas entrevisto vai executando o que se nos afigurava ilusão e, desse modo, triturando aos poucos o coração, ceifando todas as quimeiras, tornando em cinza não todas as nossas mais caras expirações. Perdoai, porém, bom amigo, as minhas divagações filosóficas. Sou, como disse minha mãe, um visionário, mas agora posso acrescentar ao que ela proferiu. Quase todos os meus ideais já feneceram e só resta o derradeiro, a morte ou nada, o que me parece a mesma coisa. Já não sou um ideólogo, mas um vencido nas justas que travei com a sina cruel, que me tem fustigado a alma com a inclemência de um tritão. Nota, termo originado de Tomás de Torquemada, celebre pelo fanatismo religioso e crueldade, seu nome se tornou símbolo da Inquisição. Alusão feita ao carrasco que obedecia cegamente às ordens de Luís XI. Retorno, porém, a minha narrativa, prometendo não devanear mais, uma só vez sequer, vivia atribulado desde que minha mãe me impôs a condição de regressar à França. Atemorizava a minha revelação, que me fizera, de que nossos parentes tentariam obrigar-me a renegar o solo francês. Amargurava meu coração saber que estava prestes a perder a mais desvelada das mães, porém, sobrepujava a todos os meus pesares ideia de ter de me apartar de Elizabeth, talvez para sempre. Desde que habitava Berlim, ainda se não havia passado um único dia sem que a visse, crescermos lado a lado, como gêmeos que se idolatrassem, nossos pensamentos eram uníssonos, nunca discordamos uma só vez, sabíamos, sem ainda termos feito mútuas confidências, que nos amávamos como irmãos e como novos, desde os sete anos de idade. E como era então graciosa a querida Beth, ao completar os seus três lustros primaveris, que beleza arcangélica a sua, como todos os olhares se envolviam curiosos para verem na passar e, no entanto, seus olhos de turquesa radiosa, merencórios e ternos, só buscavam os meus, que não se fatigavam de os contemplar com levo. Nossos ascendentes percebiam claramente o sentimento extremo e indissolúvel que encadeava as nossas almas, exultavam por isso e sorriam a sua relfa. Assim prenderiam, indefinidamente, o pequeno expatriado francês pelo coração, que, em breve, seria espezinhado por tantas torturas. Escoado mais de um decênio, depois dos incidentes que vos pretendo relatar, ainda sinto a Né alma dor rumorejar, como a concha que, exilada do mar, conserva incessantemente o seu ruído, que parece ocultar-se-lhe nas volutas, eternamente, ao regressar da agência postal, onde fora levar a carta dirigida a meu tio Devanier, a qual, para o meu espírito impressionável, tomou as proporções de um Himalaia de bronze premindo o meu peito. Tomei a deliberação de confidenciar com a mega Elizabeth, que, certamente, teria palavras caridosas para desvanecer, em parte, as minhas tétricas apreensões. Ela, que me vira passar em direção à agência, me aguardava no pequeno jardim da sua morada, lendo um livro de Goethe, que eu lhe ofertara no dia do seu último Natal, e observou logo a minha palidez e a preocupação do meu espírito. Interrogou-me, temerosa de haver sucedido algo de lastimável. Que tens, Paulo? Piorou a tia Amélia? Sabias que ela está muito mal? Sim. Há muito. Os médicos acham o seu mal incurável. E por que preferiste que eu vivesse iludido e nunca me disseste, lealmente, o que me revelas agora sobre a enfermidade de minha mãe? Para ti não afligir, Paulo. Guardei silêncio por alguns momentos. Beth julgou-me agastado com ela pela primeira vez. Tranquilizeia. Depois, disse-lhe, tenho uma revelação a te fazer. Serás capaz de guardar, inviolavelmente, um segredo, Beth. Um segredo, Paulo, se ateu, como não hei de saber conservá-lo por toda a minha vida. Fitei-a naquele instante, meu amigo, e quase não tive ânimo de lhe transmitir meus pensamentos, para não vê-la sofrer. Estava tão bela, tão serena, que hesitei em levar a sua alma a bonançosa o pesar que punha a minha em procela. Elizabeth, porém, tanto insistiu para que lhe dissesse toda a verdade, que não pude resistir aos seus rogos e, numa sincera confissão de quem não sabia ainda mentir nem simular os sentimentos, tudo lhe narrei sobre a deliberação que minha genitora havia tomado de me fazer regressar à França. Via, ao passo que lhe falava, ir empalidecendo gradativamente seus olhos se aljofrarem de pranto, o rosto que, havia poucos momentos, parecia esculturado e nácar precioso, subitamente se tornou de jaspe, como firmamento em zona tropical, a hora do crepúsculo, passa bruscamente da cor da púrpura arada cinza. Logo após, tomou a nuança do alabastro mais nível, choramos, sentados no mesmo banco do jardim, por muito tempo, mãos enlaçadas pela primeira vez, sentindo que, ao prenúncio de um afastamento, as nossas almas ficaram mais ligadas, transfundidas numa só, depois de longo silêncio, como se já não estivéssemos mais na infância ou como se, de súbito, nossos espíritos houvessem atingido uma idade secular, começamos a conjeturar no porvir, que se nos antolhava tempestuoso, prende adversidades. Beth não me acusou uma só vez por ter acedido à vontade materna, apenas se mostrou tristão e apreensiva. Vendo-me, porém, infinitamente abatido e consternado, tentou consolar-me. Sabes, Paulo, o que nos vai suceder? O mesmo que a tua mãe, virás da França a buscar-me, quando já fores oficial ou terminares os teus estudos. Assim o espero, Beth, mas o que me acabrunha é termos de ficar separados, e quem sabe se me não irás esquecendo aos poucos, ou se terás a constância de me esperar alguns anos, até que eu possa vir buscar-te. Eu, Paulo, não me ofendas duvidando da minha afeição. Juro que te hei de esperar, a Ju que houver futuramente. Hei de ser-te sempre fiel e nunca outra em consagrarei a amizade que te tenho. Mas teus irmãos, sobre todos os membros da nossa família, serão contra nós. Presinto que me hão de odiar inexoravelmente, se eu regressar à França. A Ju que houver, Paulo, serei sempre. Tua noiva, noivos, éramos, pois, prometidos esposos aos quatorze anos de idade e o segredo do nosso amor cândido e impúluto, que até então nunca nos assomara aos lábios, que apenas irradiava dos nossos olhares, por entre a timidez das almas castas e ingênuas, adornou-lo patenteava inopinadamente uma incomparável alegria, mesclada, entretanto, de amar o pesar, qual se fora uma taça de néctar em que alguém estilasse absinto, minundou o coração, refrigerando o tormento que o abrasava com o vaticínio de inevitáveis angústias. Assim, ao passo que minha alma se iluminava de ventura, meus olhos se turvavam de amagurado pranto. Passaram alguns dias após a nossa mútua confissão e, todas as vezes que nos achávamos a sós, reteramos quase as mesmas palavras, que traduziam temores, esperança, amor, projetando também o que faríamos, com as pupilas orvalhadas de lágrimas, linfa do sofrimento a gotejar do coração premido pela bárbara manopla do destino, no momento em que tivéssemos de ficar segregados um do outro, transfundindo nossas almas em recíprocos protestos de afeição, jurando que jamais seríamos desleais, preferindo a morte à perfidia. Uma tarde, ao regressar da casa de Elizabeth, encontrei minha desditosa mãe muito mais pálida do que nos outros dias, com os lábios rubros por uma onda sanguínea, o olhar fixo no teto, a destra pousada sobre o coração, reduto de todo o suplício que padecera em silêncio, proscrita na sua própria terra, condenada a uma perpétua reclusão, decretada na saudade inexaurível depois o bem amado. Quando me aproximei do seu leito, não pude deixar de soltar estridente grito de aflição. Ela, então, me fitou por um momento apenas, tendo no olhar expressão inesquecível, na qual pude compreender quanto sofria por me deixar só, exposto às borrascas da vida e, ao mesmo tempo, uma rogativa, a derradeira, para que cumprisse o prometido. Depois, sem poder pronunciar um único vocábulo, cerrou as pálpebras, como se estivesse aguardando exclusivamente a minha presença para abandonar a existência, aquela existência de mártir inconsolável. Expirou quase o abandono, como viver, a desventurada e incompreendida criatura. Permiti, caro amigo, faça uma ligeira interrupção, omitindo o que deveis perceber lucidamente. A minha mágoa incomensurável é o perder aquela que me dera o ser, mágoa que até hoje ainda perdura quase intacta no meu imo, porque somente agora compreendo a tortura em que viveu a desditosa viúva, que nunca pôde encontrar lenitivo apesar que padeceu com a separação de um ente a quem amava mais que a própria vida. Desde então, o amor que eu lhe consagrava se transformou em culto, em veneração intraduzível. A dor desperta e madura o nosso espírito. Em poucos dias deixei de ser uma criança, sentindo íntima e radical transmutação dos sentimentos e das ideias. Meus pensamentos se tornaram graves, refletidos, como se eu já contasse meio século de vida, e cuidava, às vezes, que meus cabelos fossem ficar nevados. Mas, para mitigar meu infortúnio, o primeiro temporal que me fustigou a alma tenazmente, acordando-a para as grandes refregas morais, tinha a ternura de Elizabeth e os afagos paternais de nosso avô, que me tratava com indizível carinho, o que me fazia, muitas vezes, prantear remorso por haver escrito aquela maldita missiva a meu tio Félix, imaginando que aquele que procurava abrandar o golpe que me fora vibrado em pleno coração teria o seu, em breve, dilacerado pela minha ingratidão, ferida por mim, involuntariamente, sua alma de patriota extremada e já sem energia para suportar historicamente os embates da diversidade. Capítulo 4 Decorreu algum tempo depois do infausto sucesso que acabo de referir e cuja recordação ainda me pungi intimamente. Como já disse, tornei-me taciturno, meditativo, desabituei-me de sorrir, sentindo que, no íntimo, uma estranha individualidade substituirá que nascerá comigo, ao passo que se ia adelgaçando, diluindo, a personalidade infantil, que por fim se dissipara ou pulverizara como escombros alijados a uma voragem, surgia uma outra definitiva, alicerçada em bases imutáveis, a varonil. Não era mais um infante garrulo, irrefletido e esperançoso de outrora, não, durante os dias enlutados que se seguiram ao passamento de minha mãe, meu espírito, apesar de aturdido, se desenvolvera, se metamorfoseara. Tinha, às vezes, a impressão de estar enclausurado um titano pequeno cárcere do meu organismo, como a teria um cedro, se dotado de sensibilidade, no qual despontasse um rebento que, decorridos os anos, se agitasse, ultrapassando o próprio caule em que germinara. Mais do que até então, avigorou-se em meu ser o culto inefável que consagro a Elisabeth e, se até aquela época me era penoso imaginar minha partida de Berlim, depois que fiquei órfão pela segunda vez parecia-me inqualificável barbaridade levar-me a alguém, mesmo que fosse algum Éden, para outra região afastada daquela em que jazia o sepulcro materno e onde se encontrava o único lanitivo às minhas mágoas, Elisabeth, não poderia, noutra paragem, fruir o consolo que, em Berlim, amenizava os pesares de minha alma em crepe, palestrar com a fável noivinha, renovar os nossos protestos do mútuo à felicidade, confundir nossas lágrimas, que todos julgavam originadas do recente sucesso que nos enlotara, mas que provinham da expectativa em que nos achávamos, da derrocada de nossos sonhos, do despenhar, em nossas frontes, de uma inevitável desventura, que, talvez para sempre, nos afastasse cruemente um do outro, pois não eram infundadas as angústias dos nossos corações, misterioso oráculo que se oculta no santuário do nosso peito, às vezes, em rápidos instantes, pensava, revoltado contra mim mesmo, porque hei de sair da Prússia, se, somente aqui, poderei conquistar a almejada aventura, me enlace com Elisabeth, que importa servir a pátria de Elisabeth, pátria do meu coração que a idolatra, mas logo a austera reprovação me farpeava asperamente a consciência, que, pois vais repudiar a terra de teu pai, que morreu propugnando-a, como um inclito, vais traí-lo e a tua infortunada mãe, que confiava na nobreza do teu caráter e a quem juraste cumprir a sua última vontade, tinha, naqueles momentos de secreto embate, a visão entristecida da morta adorada, sempre com as negras vestes da vilvez, muito pálida, contemplando-me como fizera pela derradeira vez, no leito da agonia, então, não mais tentava reagir, cerrava as pálpebras, deixava-me arrebatar pelo vertiginoso torvelinho dessa fatalidade que me tem desfolhado, uma a uma, as ilusões da mocidade, todas as esperanças da vida, que arrasto como o galé arrasta o seu grilhão maldito, sabendo que jamais será libertado. Um dia, ao regressar da casa de Betty, ouvi distintamente vozes alteradas que provinham da sala de visitas da residência de meu avô, e, como uma delas me era desconhecida, parei no limiar da porta, hesitando em penetrar no recinto a que ela dava acesso, alguém dizia, não venho cometer uma arbitrariedade, senhor, tenho sobre ele o direito em concurso, pois, primeiramente seu pai e depois sua mãe me o entregaram, antes de falecerem, que fizestes de todos os documentos comprobatórios do que alegais, senhor. Disse meu avô, com desdém e agastamento, houve uma breve pausa, que a fala do estranho interrompeu, e ilus, funério silêncio sucedeu as vozes exaltadas e depois ouvi, claramente, a de meu avô, exprimindo cólera, indignação e dor, desgraçados, em minha casa, tratados com todo o carinho e me embaerem assim, covardemente, sem que eu suspeitasse, as suas últimas palavras se misturavam lágrimas e soluços incontidos, nesse instante impeli a porta e, entrando cautelosamente na sala, deparou-se-me um desconhecido, de porte altivo e fisionomia insinuante, fardado de tenente francês, tal qual uma fotografia de meu pai, conservada cuidadosamente por minha mãe, que afitava sempre com os olhos marejados de pranto, e estava de pé, faces ruborizadas por intensa emoção, mas o que me confrangeu o espírito, dolorosamente, foi ver meu avôzinho com os cabelos de neve revoltos, debruçados sobre um consolo de tampo de mármore, soluçante, tendo uma carta pendente da destra engelhado e trêmula, confesso, que, pela vez primeira, senti uma infinita ternura por aquele venerável ancião e, com a alma compungida, aguilhoada pelo remorso e por indescritível pesar, tive ímpetos de me ajoelhar a seus pés, implorando perdão para mim e para minha pobre mãe, pois compreendi, de relance, o que se tratava, ao ver de suas mãos convulsas escapar-se a carta fatal, a carta avalancha, que, havia muito, me estrangulava atrozmente o coração, esmagando também, dentro dele, minha idealizada aventura, derruindo o único sonho de minha vida, porquanto jamais o hei de ver realizado neste planeta maldito, a minha união com Elizabeth, ao pressentir minha aproximação, pelo rumor dos passos temerosos, meu avô ergueu-se e, com o rosto inundado de lágrimas, apontando a porta, disse-me, vibrante de cólera, desgraçado que criei qual se fora um filho querido, que mandei educar, que estimava já tanto como aos outros netos adorados traço triunfando de um asco que julgara invencível, e que, no entanto, de combinação com aquela desventurada, pela qual ainda estou de luto, me ludibriou infamemente, não se apiedando dos meus cabelos brancos e de tantas amarguras que tenho sofrido, para me dar um golpe tremendo, também já não és nada para mim, és, de hoje em diante, um estranho, és novamente um francês que odeio e hei de amaldiçoar até o derradeiro instante desta vida, vai-te, eis aqui o irmão daquele que tem sido o causador de todos os meus desgostos, de todos os meus acebos infortunios, de todos os meus mais profundos dissabores, segue-o, miserável, que o chamás te traiçoeiramente, podes ir desde já e não te lembras mais de mim nem dos meus parentes, és um intruso detestado, um enjeitado na minha família jamais, ouve bem as minhas palavras para que nunca as esqueças, consentiremos que disposes a minha querida neta Elizabeth, não julgues que farás como teu pai, não, traidor, saberemos, agora, defenda-nos contra as avas de rapina da nossa felicidade, vindas daquela França odiada, o desconhecido, que era meu tio Félix de Varnier, lhe interrompeu apóstrofe, dizendo, senhor, acabais de nos insultar brutalmente e eu saberia repelir a fronta feita aos que me são caros, se entre nós não se erguesse uma muralha que não usarei escalar, a diferença das nossas idades, respeito às vossas cãs, além disso, julgo-vos de mente neste instante e, assim, o que tenho a fazer é retirar-me de vossa casa, levando para sempre o meu querido sobrinho, vamos, Paulo de Varnier, nem mais um momento quero que fiques aqui, agora compreendo bem a tua situação e a da pobre Amélia, que é que deve ter morrido de desgostos, se eu soubera, espero-te alguns minutos, quantos bastem para condicionares o que te pertence, declaro, meu amigo, que, naquela hora tormentosa, não sabia mais onde me achava nem o que fazia, estava dominado, apossado, esmagado pela engrenagem da sorte e inclemente, retirei-me da sala, cambaleante, e dirigi-me ao quarto em que falecera minha mãe, arrumei, a pressa, numa pequena mala de viagem, alguma roupa, alguns objetos que pertenceram a meus pais, parei em frente ao leito onde vira agonizar a triste mártir, fitei a primorosa tela suspensa à parede, representando a mata dolorosa, que parecia olhar-me através das lágrimas, como eu também a via, e voltei automaticamente ao lugar em que se achavam meu avô e meu tio, tentei, lacrimejante, abraçar o querido avôzinho, ele o era desde aqueles momentos angustiosos em que o vi tanto sofrer por minha causa, apesar da respidez com que me tratara, mas fui repelido, talvez inconscientemente, pois que as suas faculdades mentais se achavam obliteradas pelo acerbo de sabor que lhe agrilhava a alma, aquela visão dolorosa de um velhinho soluçante, debruçado sobre o mármore que igualava na cor os seus cabelos brancos, me persegue até hoje, a todos os instantes de minha atribulada existência, confrangendo-me tenazmente o coração, penso ser a incídia, por mim praticada contra o pobre velhinho que me adorava, a origem da minha interna amargura, porque não fiquei, naqueles momentos, aos pés do austero ancião, porque não reneguei minha pátria, levando júbilo a duas criaturas que me idolatravam, uma, a beirada do túmulo, outra, mal saída do berço, aí, meu amigo, eu era então, como ainda agora sou, arrastadas pela fatalidade, saímos da casa de meu avô, deixando-o inconsolável, carpindo, sem me ter querido ver a hora da partida, e nos dirigimos a uma praça, em busca de um veículo, mal contendo o pranto que me nublava vista, implorei a meu tio Félix que me levasse à residência dos pais de Elizabeth, de quem desejava despedir-me, a orir, numa palavra que fosse, o conforto para me animar a sofrer, na minha pátria, o meu amargurado degredo, que o seria para mim o viver em qualquer país do que me distanciasse do seu coração amigo e afetuoso, ele acedeu ao pedido, depois de muito relutar, fomos, em casa de Betty, tratados com frieza, mas não com impolidez, meus primos se achavam ausentes e o pai deles, assim que soube que me achava de partida para a França, avaliando o desgosto que essa minha inesperada resolução causara seu genitor, se foi internar no gabinete cirúrgico, pretestando um trabalho inadiável, eu e a querida Betty, sem ânimo para nos apartarmos, ficamos ao lado um do outro, sem pronunciar uma só palavra, os olhos marejados de lágrimas, compadicida da nossa dor, minha tia Helena, com a voz emocionada, chamando-me a parte, disse, meu filho, nunca me oporei a tua afeição pela minha Betty, mas vejo que vais ter adversários inexoráveis em teu tio Guilherme e nos teus primos, que, como sabes, nunca te estimaram e que, de hoje em diante, se ensurgirão contra ti, coragem, o que puder fazer por ti por Elizabeth falo ei, foste, porém, muito culpado e talvez sejas o causador da morte de meu sogro, o que, sucedendo, complicará a tua situação, agora vai, meu filho, estuda, conquista uma posição social e volta, que o tempo tudo desvanece e dissipa, e foi assim, caro amigo, ouvindo essas palavras de conforto e branda censura, sem pensar em me defender para não chamar odiosidade sobre a memória de minha mãe, que deixei a Alemanha e aqueles a quem amava, sacrificando pela França a minha aventura, transcorridos anos, desfoliadas todas as minhas mais fagueiras esperanças, encontro-me na afletiva conjuntura de um náufrago, à tona de proceloso oceano, oscilando nas ondas, prestes a me submergir para sempre, sem o mais mínimo vislumbre de salvação, és jovem, generoso e denodado, e não deves deixar que o pessimismo te avassale, disse-o a Paulo, estou fatigado de lutar em vão contra a sorte hostil e crudelíssima sei, por ineludível augurio, que jamais conseguirei alcançar o único objetivo da minha existência, que sabeis qual é, este gládio, meu amigo, que representa a minha pátria, a emolação que lhe fiz da minha ideada felicidade, ainda dará tréguas a meu sofrimento. Não, vos admireis quando souberdes que, com ele, varei o coração, exausto de padecer, falta, porém, muito pouco a vos inteirar a respeito do meu regresso da Prússia, da minha permanência no solo francês, dando-vos a conhecer o que tenho suportado em mais de dez anos de verdadeiro suplício moral, capítulo 5, voltei para a terra em que nasci, com o coração saturado de mágoas, de indescritível acabronhamento, sentindo-me só, abandonado entre indiferentes ou estranhos, farpeava-me a alma, a todos os instantes, a falta dos afagos da querida Bete, tinha saudade de quase todos os nossos consanguíneos e, mormente, do nosso avôzinho, as suas derradeiras palavras vibravam sempre, como até agora, aos meus ouvidos, apunhalando-me de dor o coração sensível, escrevia Elizabeth com frequência, fazendo-lhe longas confidências de meus pesares e de minhas apreensões, recebendo, em troca, notícias que me alucinavam de regozijo, aliviando também a tortura da minha grande saudade, mas a minha dita foi efêmera, porque, após dois meses de ausência de Berlim, não recebi mais nenhuma carta da minha noiva e as que lhe dirigiam-me eram recambiadas intactas, que se passaram a dúvida, o receio de alguma enfermidade de Bete, o tormento do zelo flagelaram-me continuamente o espírito e, por vezes, fiquei com a saúde abalada, forçado a deixar os estudos para, na companhia de meu tio paterno, andar em excursão pela Itália e por todo o sul da Europa, a fim de espairecer e tonificar o organismo, prossegui, depois de um interregno de alguns meses, os meus estudos e consegui, afinal, concluí-los, tendo optado pelo curso de engenharia militar, aconselho do meu protetor, que, após minha formatura, empreendeu comigo prolongada viagem através do continente oriental, quando a portamos em Hamburgo, obtive dele permissão para ir a Berlim, prometendo-lhe demorar o menos possível na formosa capital prussiana, mal lá cheguei, ao anoitecer, dirigi-me logo à residência de Elizabeth, ela habitava uma casa que pertencia a seus pais, sendo, portanto, provável que se não houvessem mudado, senti o coração anarquizado pela emoção que de mim se apoderou, é que, meu amigo, havia quase um decênio e não tinha notícias de minha prima e deveis compreender quanto temi e encontrá-la com as ideias mudadas a meu respeito, talvez já fosse noiva ou esposa de outrem, pelos esclarecimentos obtidos, ao chegar à rua em que a deixara, soube que ainda morava na mesma casa, encontrei-a no jardim, como a esperar alguém, melancólica, descarnada, com um vestido claro, assim que meus olhos nela se fixaram, com insaciável avidez, orunda da saudade e do amor, notei que um grande desgosto lhe excruciava a alma, reconheceu-me quase no mesmo instante em que me avistou, mas a minha presença lhe inspirou mais pavor que contentamento, querida Bete, pude murmurar enfim, Paulo, que surpresa me causaste, como poderia avisar-te que estava na Prússia, se há tantos anos deixaste de me escrever, sendo as minhas cartas, para meu martírio, devolvidas intactas, ela desviou dos meus os seus formosos e merencórios olhos e começou a soluçar, suas lágrimas me faziam enlouquecer de desespero e germinar na mente mortificante e suspeita, já estás comprometida com outro, Bete, não, Paulo, nunca serei noiva de outro, senão daquele a quem prometi conservar-me fiel e saberei cumprir meu juramento, obrigado, 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 mas, por que deixaste de me escrever, querida Bete, porque eles te odeiam muito e não consentiram, desde que nosso avôzinho enfermou por tua causa, quando foste para a França, exigiu meu coração atormentado por dilacerante desconfiança, estilhaçado por dúvidas e zelos inquietadores, uma explicação cabal daquele longo silêncio, durante intérminos e malditos anos, em que minha alma se debateu num pélago de dor inexprimível, e por isso lhe supliquei, diz-me tudo que tem ocorrido desde que nos separamos, Bete, que tenha vido, que tens sofrido, não sabes, Paulo, que o nosso pobre avôzinho morreu poucos meses depois de haveres partido para a França, não o sabias até este momento, não é verdade, escreveste-lhe uma vez, mas ele te recambiou a carta, era bem orgulhoso o nosso avôzinho, data de sua moléstia e a minha desdita, culparam-te de sua enfermidade e do seu falecimento, internaram-me num colégio com a proibição formal de escrever, ainda que fosse a minha pobre mãe, estive, assim, sequestrada durante quatro anos, sem ordem de gozar as férias em casa, exercendo às professoras uma vigilância sobre mim, em qual se eu for uma criminosa, quando regressei ao lar, já não era mais uma criança e me interpelaram a teu respeito, perguntaram-me se ainda tinha a intenção de te desposar, a resposta afirmativa que dei a meus irmãos desesperou-os, disseram-me, coléricos, queres aliarte ao assassino do nosso pobre e adorado avô? Como me calasse, banhada em pranto, resolveram manter-me reclusa por mais algum tempo, minha mãe protestou, mas seus rogos foram baldados, tive de permanecer no internato por mais dois anos, somente regressei quando minha genitora, oprimida de desgostos, esteve quase agonizante, mas tenho vivido tão espionada que não me foi possível escrever-te e, além disso, não sabia a direção que deveria dar a correspondência, ainda resido na mesma casa de meu tio Félix, minha Bete, ouve-me, porém, agora, nosso avô nunca me perdoou pesar que lhe causei, infelizmente não, mas julgo que talvez a sua maior dor província da tua ausência, se tivesses vindo, ter-te-ia perdoado, Paulo, parece-me que te idolatrava, por que não me disseste, Bete, não me deixaram, Paulo, não consentiram que te escrevesse uma só palavra, tornaram-se a minha própria sombra, seguindo todos os meus passos, agora, Paulo, vou confiar-te a causa do mais acerbo pesar que experimento, meus irmãos e meu pai continuam a odiar-te, falam em te tirar a vida se a que te virem, persistindo no intuito que reputam criminoso, e minha desventurada mãe, que continua prometendo fazer por nós o que estiver a seu alcance, tem sofrido muito, essa peleja amor que nos mortifica anos, por vezes a tem prostrado no leito e a sua saúde, cada vez mais melindrosa, acha-se irremediavelmente comprometida, quanto temos padecido, que me sucederá, se me faltar a proteção materna, vê, Paulo, se pareço a mesma Bete que deixaste quando daqui foste, fiteia longamente e, lendo no seu rosto, que se tornara a de jaspe, todo o longo suplício que atormentava intimamente, compreendi que nunca a amara tanto, como então, divinizada pelo martírio moral que, por mais de um longo decênio, suportava heroicamente, por minha causa, como achei digna do meu amor infinito aquela pobre criatura, senti-me compensado de todos os padecimentos, de todas as agonias, abençoando-as por ela, tomei-lhe as mãos gélidas, oscolhei-as com inexprimível ternura, dizendo-lhe, queres que finde, neste instante, toda a nossa longa tortura, Elizabeth, como, Paulo, uma carruagem me espera, fujamos de Berlim e, longe dos nossos adversários, poderemos realizar o almejado consórcio, ela emparedeceu mais, até a lividez, meditou por alguns momentos e respondeu com inaudita amargura, meneando a loura cabeça, não, Paulo, hoje ainda não pode ser consumado o nosso martírio, não sabes que minha mãe se acha a morte, como deixá-la no seu leito de dores, sem poder abençoar-me no extremo instante, ainda não podemos terminar nosso enfim do sofrimento, querido noivo, não edifiquemos nossa aventura sobre um sepulcro, que talvez se abrisse mais depressa com a minha brusca partida, pois não quero que o céu nos amaldiçoe ou que o crepe do remorso ensombra os nossos corações, mas o tempo corre, meu Paulo, e eles estão prestes a chegar, vem sem demorar ver a nossa única amiga, antes que sejamos impedidos de o fazer por teus adversários e irreconciliáveis, tomou-me da mão, como se segurasse a de uma criança, ao mesmo tempo aflita e radiante, e me levou ao quarto onde se achava sua genitora, numa chaise longue, reclinada para trás, pálida e enlanguecida por desgostos e padecimentos físicos, revelando a sua fisionomia e uma enfermidade grave e incurável, ao ver-me, visível foi a sua agitação, pois me reconheceu imediatamente, e falou num tom de maternal ternura, Paulo, meu filho, quando chegaste, há pouco, e conto partir dentro de algumas horas, vim aqui especialmente para estar convosco e com a minha saudosa noiva, só então, à luz de uma lâmpada, pude contemplar a adorada Elizabeth, procurando saciar a alma separada da sua, havia mais de dez anos, já não era a mesma bete de rosto oval, na carada infantil que eu conhecia, pois o sofrimento o tornara descarnado e sugara, como vampiro, a sua rosa cor de flores de macieira, mas tinha algo de alabastro e luz, uma suavidade dos seres divinizados e impolutos, a mesma expressão de bondade, candura e perfeição moral que denunciam os entes santificados pelo martírio, para os quais, prestando-lhes culto, devemos olhar genoflexos, com o pensamento erguido a esferas rútilas, inatingidas pela humanidade miserável e desditosa, audiolivro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook, fitando-a, enternecido até as lágrimas, que me empanaram os olhos, por vezes, sem entrar em detalhes, expus os meus projetos às duas santas criaturas, que me ouviram em silêncio, disse-lhes que terminaram os estudos e então só alimentava um desejo, desposar aquela que estava sofrendo por mim e que eu indolatrava ilimitadamente, concluí meus pensamentos nestes termos, Elizabeth é quase da minha idade e encontraremos nas leis do seu país apoio nossa pretensão, mas, ponderou minha tia, com tristeza, onde e como conseguiremos realizar o vosso consórcio, que valem as leis contra o despotismo de nossos parentes, que roubaram minha Betis aos meus carinhos, durante seis longos anos, são capazes de vos matar, meus queridos e pobres filhos, e a responder-lhe e propor-lhe o plano que concebera, o rapto de Elizabeth, quando, de súbito, como rubros, iracundos e ferozes agentes satânicos, meus primos surgiram à porta do quarto, e, vendo-me afetuosa e fusão de ideias, como indicavam a nossa calma aparência e as nossas mãos unidas, uma repentina alividez de gesso lhes mascarou as faces, que eram, invariavelmente, purpurinas, reconheceram-me prestamente porque conservo ainda muitos traços fisionômicos da minha adolescência, nem os anos transcorridos longe, nem os vínculos de parentesco nos ligam tão intimamente, nenhum átomo de piedade por um ato que pratiquei quando ainda criança irresponsável, nem a presença de uma pobre mãe enferma puderam atenuar o orgulho e o furor daqueles dois indivíduos truculentos, que me abominam como se eu fora o mais degradado bandido, encararam-me com desprezo e arrogância, deixando que pelos olhos chamejantes, a despedirem jatos de fogo diabólico, explodisse o ódio que me votam, Carlos Bradó, sacudindo os punhos, como costumava fazer para me ameaçar, quando eu era indefesa criança, atreveu-se a vir a esta casa, vi o traidor, como que eletrizado, impelido por baterias poderosas, adiantei-me para quem pronunciar aquelas ignominiosas palavras, empunhando um revólver, quando vi enferma levantar-se, e, interpondo-se aos dois, dizer ao ofensor, com uma energia que não admitia réplica, não insultes mais, Carlos, se me desobedeceres, amaldiçoar-te-ei, serás o responsável por minha morte e Deus não deixará de te punir severamente, depois, mudando de tom, me disse suplicante, Paulo, eu te rogo, em nome de Deus e no de tua mãe, que não repilas a afronta que acabas de receber e que te retires em paz da nossa casa, para que se evite uma irremediável desgraça, defendeis um traidor, um francês, minha mãe, rugiu Carlos, cujas pupilas dilatadas pareciam esguichar flamas infernais, fui tentado novamente a dar-lhe uma resposta equivalente à injúria, mas, de repente, vi-me infeliz tia cair desmaiada a meus pés, e bete, a minha idolatrada noiva, precipitar-se sobre o corpo inanimado, tentando erguer-lhe a cabeça encarnecida, e assim, ajoelhada e soluçante como estava, me dirigi um olhar inesquecível, através de lágrimas, como a mim implorar piedade, proteção, ou para firmar comigo um eterno pacto de fidelidade e de amor, soube, então, conter-me a tempo de evitar um crime, apertei-lhe a destra para provar que lhe havia compreendido os pensamentos e, depois, fitando ativamente a Carlos, disse-lhe, a hora é imprópria para desafrontar a minha dignidade que o trajaste vilmente, mas ainda saberei provar-te que a têmpera de uma espada francesa não é inferior à de uma prussiana. Até vista, Elizabeth continuava a soluçar convulsamente, sem ter podido dirigir-lhe sequer uma palavra de carinho ou conforto, saí precipitadamente e, sentindo desde aqueles momentos rugir no cérebro uma tempestade de ódio, de desespero, de revolta. Não me foi mais possível ouvidar a cena pungentíssima que presenciei, aquela cova e aquelas criaturas ficaram, até hoje e para sempre, esculpidas na minha mente, como se nela tivessem sido pirogravadas, para meu constante suplício. Parece-me estar a ouvir, incessantemente, a voz colérica de Mateus dizendo, na hora em que eu transpunho os umbrais do quarto com o coração apunhalado de dor. Malditos de Varnier, acabam com a nossa família. Tem um influxo nefasto e satânico que nos causa uma desgraça sempre que aparece algum deles. Imaginais como fiz a viagem de regresso à França, caro amigo. Não vos digo uma inverdade declarando o que, a levar esta existência intranquila como a tenho, desde que fui a Berlim, fora preferível que, no instante em que me retirei da residência de Elizabeth, o sabre de Carlos me houvesse atravessado o coração. E vivo assim, meu amigo, há quase três anos, sem ter tido desfecho o drama da minha vida, sem ter recebido a mais ligeira notícia de minha noiva e sem ter podido ainda voltar a Berlim para cumprir o que prometia a Elizabeth, que é que lhe sucedeu durante este lapso de tempo, que novos tormentos já lhe infligiram seus algozes. Avaliai a inquietação e agonia do meu viver desde então, esperando a todo momento uma notícia alarmante vinda da Alemanha, onde não me é permitido ir agora, pelo governo francês. Às vezes empalideço mais e sinto esvaiço-me o coração dentro do peito. Não me naldita angústia, ao ver algum estranho se aproximar de mim, julgo que me venha apenas dizer, és Paulo Devanier? Pois bem, venho informar-te que Elizabeth Xceler morreu. Compro, às vezes, algum diário tu descuí, instintivamente, procuro a sessão do obituário, ou então o deixo cair das mãos, faltando-me e ânimo para receber de chofre qualquer nova e deplorável referente à minha noiva. Eis como vivo amargurado, e o que mais me conturba a consciência é pensar que a mãe de Beth, a única criatura que protegia nossa afeição ilibada, compreendendo-lhe a intensidade e a nobreza, faleceu em consequência do balo recebido naquela noite em que estive no seu lar. Quer isso dizer que minha noiva, inerme, deve achar-se enferma, espezinhada, padecendo contínuos desgostos por minha causa. Parece-me vê-la, sem cessar, genuflexa, semelhante a um marmório arcanjo de sepulcro, tal como a contemplei pela última vez, e um pesar inominável me devorou o peito por não poder ir arrancá-la ao jugo mefistofélico de três verdugos empedernidos. Sem o desejar, tenho sido, realmente, o causador da desventura de tantas almas puras e merecedoras dos melhores quinhões de felicidade terrena. Às vezes, dou razão a meus adversários. Parece-me, efetivamente, que a fatalidade me acedia sem cessar, que nasci de uma união não abençoada pelo chamado Criador do Universo, e, por isso, ocasiono desditas aqueles a quem me afeiçoa ou que me honram com a sua amizade. Previno-vos ainda tempo, prezado amigo. Não, meu amigo, repliquei, laboras num erro absoluto. O Eterno, a Justiça Suprema não pune a quem quer que seja, por nutrir o mais nobre dos sentimentos humanos, o amor ou a amizade. Tens sido apenas vítima do orgulho indomável dos teus parentes, que, inicos contigo, nunca te julgaram com imparcialidade. Teus primos foram e são teus inimigos rancorosos desde que te conheceram. Sempre se consideraram teus superiores, apesar do íntimo parentesco que vos liga, por ódio ou por preconceito de raça, que os segue e que também nos separa, talvez eternamente, a nós franceses e prussianos, povos ambos de um mesmo continente. Não deves, pois, persistir nesses pensamentos lúgubres de pessimismo ou de fatalismo. Queres que te aconselhe paternalmente? Sim, aventuro, então, uma ideia, que submeto à tua precessão. Por que não mandas um emissário à Alemanha para te trazer de lá notícias positivas de tua noiva? Não é preferível que as tenhas, sejam quais forem, a ficares padecendo o suplício desta incerteza. É melhor saber a realidade, por mais penosa que seja, do que permanecer em aflitiva perplexidade. Aceito-a, meu amigo, exclamou ele, e vou pô-la em execução. Sou um náufrago e não devo repelir a tábua salvadora que me atiram vossas mãos generosas. No dia seguinte ao em que tão longamente confabulamos, de Varnier pôs em prática a ideia que eu lhe sugerira. Um emissário partiu de Bruxelas para Berlim, levando instruções minuciosas a respeito do que desejávamos obter, notícias minuciosas e positivas de Elizabeth, foi encarregado dessa delicada missão um prestimoso e inteligente conterrâneo nosso, que fez ingentes esforços por desempenhá-la satisfatoriamente. Capítulo 6 Transcorreram alguns dias sem que tivesse em sejo de estar com Paulo de Varnier, uma tarde, supondo o enfermo, preocupado com a sua ausência, tomei a deliberação de ir procurá-lo na própria residência, onde me informaram que o meu confidente partir inopinadamente, havia apenas poucas horas, para a França, em cumprimento de um dever militar urgente, e que deixara alguém incumbido de me entregar um bilhete expresso em poucas palavras, traçadas de escantilhão e com visível nervosismo, ainda as conservo quase ilesas na memória a que as reproduzo, chamado inesperadamente a França, vou partir com o espírito opresso por inexprimível pesar, visto não ter ainda recebido as almejadas notícias da Prússia, prevendo este sucesso, pedia o amigo F. que, nipótese de me não encontrar mais aqui no seu regresso, vos relate tudo o que houver ocorrido durante a missão que está desempenhando e, então, far-me eis o inovidável obsequio de me dar circunstanciados esclarecimentos acerca do que me interessa saber, não me ocultando a realidade, por mais sombre que seja, adeus, não sei quando é nem os veremos outra vez, mas conjeturo que será em nossa pátria, onde continuaremos as nossas amistosas palestras, perdoai-me não ir abraçar-vos, tenho estado enfermo de inquietação e parece-me que o mais leve abalo moral me dará o que tanto ambiciono, o repouso perpétuo, antes, porém, de me ser arrancada a uma derradeira pétala de ilusão, desejo saber o que se passa em Berlim, insensata humanidade, apega-se, à beira de uma antivoragem, até a um farrapo de neblina, para conservar a vida, quando seria mais racional atirar-se, voluntariamente, ao fundo do abismo por mais pavoroso que fosse, deixo-vos o interesse do meu albergue em Paris, um saudoso amplexo de despedida do desventurado, Paulo, achava-me, poucos dias depois do recebimento desse aviso, agitado pelos sucessos que, inesperadamente, me infelicitaram em Bruxelas, ameaçado, ainda no exílio que me amargou a existência durante quase dois décimos de século, de ser repelido do solo belga, por haver oferecido asilo, no meu próprio lar, a compatriços perseguidos, expatriados como eu, quando me fui procurar o medianeiro de Divarnier, filo sentar-se e ele me disse, senhor, não encontrei mais em Bruxelas o nosso comum amigo Paulo e foi melhor assim, os informes que colhi são quase todos desfavoráveis ao nosso conterrâneo, vou, agora, sucintamente, interar-vos de tudo que aconteceu com relação ao desempenho do meu encargo, chegado ao termo da viagem, dirigi-me, segundo as instruções recebidas, a casa da noiva de Paulo, mas encontrei a ocupada por outros moradores, após rigorosas pesquisas, soube que a senhorita Elizabeth se acha reclusa numa residência isolada, e com maior severidade, depois que a mãe faleceu, só podendo assomar alguma janela acompanhada de um dos seus algozes, vive, atualmente, valetudinar e espionada, na companhia do velho pai que, às vezes, mostra não a querer contrariar mais na sua aspiração de se consorciar com o primo, temendo vê-la sucumbir aos desgostos, como já sucedeu a sua mulher, mas os irmãos da vítima, cada vez mais odiando a Divarnier, não afrouxam o rigor, não permitem que em casa entre material de escrita, para que a infeliz reclusa não possa transmitir seus pensamentos ao noivo distante, há poucos meses agravou-se-lhe a situação, pois os irmãos querem obrigá-la a contrair matrimônio com um oficial do exército austríaco, traço que ignora, por completo, o compromisso que há entre a sua pretendida esposa e o primo, este enlace, porém, talvez não se realize, porque a senhorita Elizabeth está seriamente enferma, não lhe pude falar, mas consegui remeter-lhe, por intermédio de uma fórmula munificentemente remunerada para esse fim, longa missiva de Paulo a qual, certamente, foi lida às ocultas, entre prantos, alta noite, enquanto seus opressores dormiam profundamente, design-lhe, na missiva que juntei a de Paulo, a hora exata em que passaria pela sua morada para receber a resposta que almejava, dando-lhe detalhes a meu respeito e dizendo como procederia para que ela não se enganasse, não sabia da dificuldade em que a infortunada prisioneira se via para escrever, sem um material indispensável, e, por isso, quase não obtive o que desejava, comuniquei-lhe que, unicamente a mim, confiasse a sua resposta, para que nenhuma dúvida pairasse na minha mente, quanto a sua identidade, no momento convencionado fiz um quase imperceptível sinal com a destra, a entrada do jardim, vedada por um portão e gradil férreos, que torna o inexpugnável acesso à habitação, uma quase fortaleza de estilo medieval, localizada nos arredores de Berlim, e supliquei um óbolo, com voz lamentosa e estentórica, aos moradores que se achavam numa das amplas janelas ogivais, de descomunal espessura, reconhecendo neles Elizabeth, seu pai e um de seus irmãos, ela sabia, previamente avisada como se achava, do estratagema de que usaria e percebi sua comoção ao dirigir-se ao pai para lhe fazer um pedido, muito pálida, trajando o vestiã polinívia, que lhe dava a aparência de um ser imaterial, prestes a desferir o voo supremo, compreendi, por sua ansiedade, que o irmão a quem queria descer para me repelir ou atirar uma insignificante esmola, o pai, porém, acedeu ao pedido da enferma, que desapareceu por momentos no interior da vivenda, surgindo depois em companhia da serva, que eu remunerara para lhe entregar a carta já mencionada, aberto o portão, Elizabeth, extremamente pálida, desceu alguns degraus da escada da frente e, em vez de me entregar uma dádiva, depois no meu chapéu este bilhete, escrito na página em branco de um livrinho, talvez de preces, com tinta rubra semelhante a sangue, que suponho extraída de alguma flor purpurina do jardim do seu cárcere, ele, senhor, eu vou lhe entrego para que o remeta-as ao nosso amigo Paulo de Varnier, li-o, em alguns instantes, era, mais ou menos, redigido nestes termos, está quase fim do meu tormento, Paulo, a tua bete morrerá fiel a nossa indissolúvel afeição, se não puderes, o mais breve possível, tirá-la deste ergástulo, fizeste-me feliz por alguns momentos com as notícias que um generoso desconhecido me transmitiu, obrigada, já não posso mais lutar, meu Paulo, e, se não conseguir expor termo ao nosso grande suplício, meus dias estão contados, salva-me, até quando Deus nos quiser unir, saudades e toda a alma viciosa da tua, bete, o intermediário de Paulo de Varnier acrescentou, eis, senhor, como desempenhei minha missão, peço-vos, agora, transmitais ao nosso amigo ausente tudo o que acabo de relatar, sinto-me pesaroso por não ter sido portador de notícias mais agradáveis ao nosso prezado Paulo, parece-me, pelo que disse, se a servidora de Elizabeth, que os algozes da noiva de Varnier lhe impõe, para deixarem em paz, o matrimônio com um oficial austríaco, de elevada patente, já um pouco idoso, poderá ela resistir por mais tempo à pressão em que vive, qual será o desfecho desse drama de vida real, que trama ordirão os adversários de Paulo para o tornarem desgraçado, tais as interrogações, senhor, que fiz a mim mesmo, durante esses dias em que desempenhava a minha missão, envidando esforços para colher informes que me pudessem esclarecer a verdadeira situação de Elizabeth, soube que a data da realização do seu enlace já está fixada para breve e é coisa decidida por seus verdugos, não vos esqueçais de dar este esclarecimento ao caro de Varnier. Apresento-vos, agora, as minhas despedidas e os protestos de minha sincera admiração. Agradeci, como se fora o próprio de Varnier, ao seu escrupuloso e inteligente emissário. Infelizmente, não pude logo me exonerar da incumbência que recebera, devido à fase acidentada que a minha existência atravessava naquela ocasião, em que fui expulso do território belga. Não me refiro a esse episódio dolorosíssimo da minha última peregrinação planetária senão para demonstrar as causas poderosas, ou as impossibilidades que me impediram desempenhar com presteza um dever para com um amigo dedicadíssimo. Pouco depois de haver escrito minuciosamente a Paulo, relatando-lhe tudo quanto soubera por intermédio do seu emissário, estando já longe de Bruxelas, fui desagradavelmente surpreendido com a notícia de um duelo de morte, ocorrido na França, clandestinamente, entre um militar tudesco e de Varnier, sendo de todos ignorado o móvel desse encontro. Fora ferido mortalmente o meu pobre amigo, por seu contendor que, após o duelo, se suicidara. Fiquei, por alguns meses, consternado, julgando-me quase responsável pelo que a sucedera, não remetendo logo a de Varnier às informações que o enviado obtivera. Não teve ele, assim, tempo de agir eficazmente para libertar a noiva do Guante de seus algozes, porque coincidira, infelizmente, a ocasião em que devia tê-las recebido com o desenlace de uma tragédia e na qual, a contragosto, me achara implicado. Tratei de averiguar a identidade do adversário do meu compatriota atrás supôs o jornal parisiense em que li o relato delotuoso sucesso apenas mencionava as iniciais dos beligrantes, e soube, por intermédio de um amigo residente na França, que se tratava de um dos seus primos, Carlos Xceler, que, acossado pelo remorso de haver assassinado um quase-irmão, arrefecido o seu furor à vista do sangue de quem se deixara matar sem defesa, certamente sob o domínio de um dissabor insuportável, suicidou-se após algumas horas de verdadeira compunção, ao saber que a sua vítima já se achava no Père-Lachaise, nota, Père-Lachaise é o nome do cemitério de Paris, onde está situado o domen de Allan Kardec, como, porém, ocorreu esse encontro bélico em Paris, e não em Berlim, qual a causa que precipitou o desenlace de uma tragédia que, por vezes, reprevira, mas não assim tão sanguinolenta, teria o inditoso Paulo tentado, judicialmente, emancipar a noiva de um jugo nefário, sequestrada no próprio lar, teria, então, recebido a carta que o lhe escrevera, antes do funesto duelo, que acontecerá a desgraçada Elizabeth, soube apenas que Paulo de Varnier, acometido de febre violenta, em consequência do ferimento recebido, feito a floretique lhe ofender aos pulmões, sucumbiu quase louco, num delírio e num sofrimento indescritíveis, capítulo 7, nunca mais obtive novas de Elizabeth e, pouco a pouco, a tragédia, em que ela e Paulo figuraram como protagonistas e que me mortificara avivamente por alguns meses, se foi diluindo em meu cérebro, como no ocaso, prestes a ser invadido pelas trevas, se esvai o derradeiro e fugitivo lampejo crepuscular, quando dela me recordava, senti uma efêmera mágoa, que me dava tons de violeta ao coração, era apenas a saudade, que sentia, do amigo desaparecido tragicamente, assim que pude, finalmente, regressar à pátria, uma das minhas primeiras ideias foi visitar o túmulo de Paulo e fazer investigações a seu respeito, por intermédio do tio, de quem possui o endereço, idêntico ao do sobrinho, que me deixara o retirar-se da Bélgica, escrevi-lhe solicitando alguns momentos de atenção e manifestando o desejo de ir ao Peri-la-Chase, onde sabia jazerem os dispósios do meu amigo, respondeu-me solicitamente que aguardava minha visita em sua residência, o coronel Félix de Varnier era insinuante e, embora um pouco idoso, apresentava notável semelhança com o falecido sobrinho, concedeu-me carinhoso acolhimento e longamente me falou do querido extinto, com os olhos úmidos de pranto, mostrando-se-me muito grato pela lembrança que tivera, de procurá-lo, obrigado, disse-me, extremamente comovido, pelo amistoso interesse que vos inspira o infortunado Paulo, filho de Leto para mim, que tenho vivido isolado, sem qualquer outra amizade sincera, senão aquele me consagrava, desde que perdi meu único irmão, seu genitor, que me confiara antes de exalar o último alento, razão porque só com muita relutância consenti que minha cunhada o levasse para a Alemanha, o que deu origem ao drama pungente que hoje lamentamos, dediquei-me ao Paulo desde que voltou da Prússia, reconhecendo nele, sempre, uma rara nobreza de caráter e sentimentos elevadíssimos, podeis, pois, avaliar quanto me consternou a sua bárbara morte, se visses como se lhe extinguiu a vida, senhor, terias ficado compadecido, morreu delirando, num desespero de fazer chorar um coração de pedra, porque, antes de ser ferido, soube que a desditosa noiva, enferma, compelida pelos irmãos a consorciar-se com um velho militar austríaco, se suicidara na noite nupcial, a fim de guardar fidelidade àquele que ela tanto adorava e digna era do seu amor, um dos irmãos de Elizabeth, o de nome Carlos, sabendo que a irmã sacrificara a própria existência para permanecer fiel ao primo e noivo querido, considerou-o responsável exclusivo por essa desdita, que assolou nele, ainda mais, o ódio ao meu sobrinho, veio, então, especialmente a França, a fim de o afrontar e desafiar para um duelo traço que ignorei o completo, até o momento em que para que trouxeram irremediavelmente ferido, o meu pobre Paulo, o que sei dizer-vos, senhor, é que o remorso obrigou o assassino de meu sobrinho a medir toda a extensão de iniquidade que praticara, saciado o ódio que votava ao primo, não resistiu aos acicates flamejantes de secreta exprobração, os quais, certamente, lhe pungiram a consciência, refletiu nas injustiças infligidas às suas vítimas e fez como o próprio Iscariotes, suicidou-se, talvez supondo que, assim, se libertasse da evocação dos delitos que cometerá por muitos anos, desumanamente, achava-me ausente de Paris, no cumprimento de um dever militar, no dia em que meu saudoso sobrinho foi provocado por Carlos Xceler e por isso não pude impedir a realização daquele maldito duelo, só regressar aqui dele tive conhecimento, vendo meu pobre Paulo conduzido por suas testemunhas, com o peito varado por um profundo golpe de florete, calculai a minha surpresa e a minha dor, ele, sempre obedientes aos meus conselhos, praticou um ato gravíssimo sem o meu consentimento, porque, certamente, o dissabor que sofria dominava o de todo, conturbando-lhe a razão, enlouquecendo-o quase, ó certo, meu amigo, não sei o que se passou com meu sobrinho, sei, apenas, que findou um drama doloroso de rancores injustificáveis, ignorados de todas as pessoas de nossas relações, a família da mãe de Paulo não perdoara nunca o crime que um patrício nosso cometera, desposando por amor um de seus membros, não se lembrando, os satânicos Cerberos de Elizabeth, de quanto fora venturosa minha cunhada enquanto teve a seu lado extremoso com sorte, que a adorava, e que o mesmo teria sucedido a sua sobrinha, se houvesse conseguido realizar suas aspirações louváveis e dignas, casando-se com o primo, que lhe tributava inigualável afeição, lastimo tudo quanto aconteceu ao prezado Paulo e compartilho da vossa grande justa dor, obrigado, é sempre consolador encontrarmos um coração amigo que nos compreenda e participe dos nossos mais acebos pesares, obrigado, estou ao vosso dispor a fim de vos mostrar onde repousa para sempre o meu Paulo, uma carruagem nos espera, podemos partir agora mesmo, se vos apraz, sim, o vosso desejo é, para mim, uma ordem sagrada, que cumpro com o máximo reconhecimento, antes de partirmos, caro senhor, quero fazer-vos mais uma pergunta, não recebeu o inditoso Paulo uma longa carta que lhe dirigiu enviando uma outra de Elizabeth, não, senhor, fui eu que as recebi, precisamente no dia em que meu sobrinho expirou, e, como eram tardias todas as revelações que continham, coloquei-as no caixão mortuário, quase persuadido de que ele, assim, poderia inteirar-se do conteúdo delas, eram também flores, enviadas pelas longe com as mãos piedosas da noiva e de um amigo, a se confundirem com as que transbordavam de seu ataúde, sofro, lembrando-me da triste sorte de Paulo, mas quem é, neste mundo, capaz de quebrar os grilhões do destino ou da fatalidade, que nos prendem a desventura, depois silenciosos, eu e o grave coronel Devarnier fomos, em rápido veículo, a grande necrópole parisiense, onde estava inumado o corpo de Paulo e, dentro de poucos instantes, a beiramos do seu jazigo, recentemente construído de Ivo Carrara, num formoso estilo renascença, encimado por um arcanjo súplice, lacrimoso, que poderia simbolizar a nossa pátria pranteando o prematuro passamento de um dos seus mais dignos filhos, como a visão que o torturara em vida, a da nova dileta, soluçante, genuflexa aos pés da sua genitora em delíquio, qual a contemplara pela última vez, sim, pensei este arcanjo é também Elizabeth marmorizada, pranteando a sua malograda aventura, o coração é profeta, pois que prenuncia o futuro, assim se expressam os supersticiosos, mas hoje, com o intelecto desofuscado pelos conhecimentos transcendentais que tenho adquirido, sei que não é o decantado órgão, considerado o escrino de todos os sentimentos, e sim o nosso próprio espírito que, em cada uma de suas etapas planetárias, e de pleno acordo com as obras altruísticas ou nocivas, efetuadas na anterior encarnação, aloja, indelevelmente, nos seus refolhos, as sentenças divinas, concernentes ao seu destino, às vezes, em rápidos vislumbres, ele faz uma auto-leitura e, assim, muitos segredos do Purville são patenteados nitidamente, tal como um aroma suave denuncia a existência de uma flor, oculta a nossa vista, mas pouco distante do nosso olfato, isso porque muitos presságios e devarnias se realizaram, é que as páginas do seu futuro foram lidas por sua própria alma, antes que as virassem os dedos do tempo implacável, que as foi destruindo, lacerando uma a uma, cada dia, até chegar à última, realizando-se tudo quanto nelas estava escrito, todo em folho do destino de Paulo, poucas emoções, na minha última romaria por esse planeta, me agitaram tão vivamente o coração, como quando descobri a fronte encarnecida à beira daquele impassível mausoléu, uma indefinível mágoa mistoou no peito ao ver prosternar-se, de cabeça baixa, um lenço velando os olhos enevoados de lágrimas, útil do meu inditoso amigo, não pude, igualmente, conter o pranto que, em ondas, me afluirá a face, como se estivesse junto ao túmulo de um filho amado, o que de fato me sucedeu no decurso da minha fim de existência, quanto lastimo não ter então, como agora, a inabalável certeza de que a vida humana é uma interna e na cadeia, uma corrente que se compõe de muitos elos, cada qual terminando no sepulcro, para de novo se soldar em ulterior encarnação até que o espírito adquira elevadas faculdades, ou atinja a perfeição, se, naquele dia, já me achasse esclarecido pelas verdades siderais, sentir-me e aventuroso, não combalido, e teria dito ao consternado coronel Devanier, nós ainda o veremos, meu amigo, aqui está apenas a crisálida terecível, uma das vestes de Paulo, uma das que os vermes têm corroído, ao passo que sua alma, a falena de luz, já está acendindo a amplidão cerule, onde nos encontraremos ainda, onde solidificaremos os liames de recíproque fraternal afeição que nos vinculam os espíritos e se tornarão eternos e indestrutíveis, não devemos pois prantear a sua liberdade, pois que estamos ansiosos pelo momento de nos emanciparmos das dores e das decepções terrenas, naquele dia, porém, estavam ainda insolúveis, para mim, muitos problemas relativos à sobrevivência da inteligência imperecível, alma, e, por isso, chorei na campa de Devanier como se jamais houvesse de vê-lo e ela representasse a sua derradeira morada, curvei-me sensibilizado ao borda de um sepulcro, quando deverá ter erguido a fronte para o infinito, abismeia-me, por alguns instantes, num mutismo e desalento profundos, quando deverá ter desprendido o espírito, por meio de uma prece veemente dirigida ao eterno, assim, naqueles magnos segundos, sentir-me ia fortalecido e talvez lograsse alçar uma ponta do véu que me encobria os chamados mistérios de alentúmulo, inspirado por Osiris, nota, Osiris, um dos deuses do antigo Egito, protetor dos mortos, mas, nessa época, ainda sob o domínio das paixões humanas, soube apenas deplorar a morte de um dedicado mancebo, depois, entristecido, separei-me do coronel Devanier, continuando, por algum tempo, a cobrir de flores o mausoléu de Paulo, hoje, porém, posso afirmar aos que à beira de uma campa ficam perplexos, anelando desvendar os acanos que a oculta no seu âmago, investigadores das verdades transcendentes, nada se aniquila com a morte, nem mesmo a matéria, que se transmuda em miríades de seres rudimentares, dando origem aos vibriões e a seiva dos vegetais, que se ingrinaldam de flores, a morte não é, como dizem geralmente, o sono eterno é, antes, o despertar da alma, que se acha em letargie enquanto constrangida no estojo carnal, despertar que vezes, dura tempo bem limitado, porque ele cumpre retornar à terra, a desempenhar nova missão, não é o esvaimento de nenhum dos atributos anímicos, é o revigoramento e o ressurgimento de todos eles, pois é quando a inteligência se torna iluminada como por uma projeção elétrica, para se lhe desvendarem todas as heroicidades e todos os delitos perpetrados no decorrer de uma existência, não é o repouso senão para o espírito impoluto, isento de crimes e cuja vida planetária foi fecunda em lágrimas e atos de abnegação, a vida material é a asfixia da alma em um túmulo putrecível, feito de músculos e ossos, a morte e a dilatação de potências indestrutíveis, anestesiadas por alguns anos, mas que se intensificam de chofre e constituem as asas que impulsionam a cintílada e fica o espaço, todas elas imprescindíveis à conquista da perfeição suprema, escoaram-se mais alguns lustros após minha ida, e a primeira vez, a tumba de Paulo de Varnier, e também eu deixei de habitar esse orbe, concluirá uma das minhas mais árduas provações terrenas, pois, se algumas vezes a glória me roçagou a fronte com suas fúlgidas e níveis plumas, amarguras indescritíveis, decepções acerbas, revezes ignorados, me maceraram a miúdio coração, calo-me, porém, quanto à diversidade com que lutei frequentemente, que me pungiu a alma, ferindo-a eficazmente na liça da dor, acerando-a como o aço, dando-lhe mais rija a têmpera, tornando-a apta para os prélios do dever, invulnerável ao mal, a fim de poder reatar a ordedura de Paulo de Varnier, nos últimos anos da minha trajetória por este planeta, o drama familiar que conheces me pareceu extinto, inteiramente, entretanto, liberto da matéria, ele teve para mim um prosseguimento, e o epílogo só poderá ser traçado com o perpassar do tempo, que tudo consome e esclarece, a vida humana, da criatura que nos pareça mais humilde, destituída de interesse, boçal, é um romance perene, tem lances sensibilizadores, heroísmos e degradações em séries incessantes, e, se há para ele um, fim, somente o sempre eterno saberá marcá-lo, com caracteres rútilos, deixo, porém, de divagações filosóficas e finalizo a primeira instância desta narrativa para vos dar a conhecer o regozijo que experimentei ao deparar com o nobre de Varnier em pleno espaço, como era natural, encontrando-o, fiz-lhe carinhosas adições e as respostas que me deu constituem as páginas complementares da sua confidência, enfechada sob a epígrafe de na sombra e na luz, vereis que nelas fulgura sua linguagem vigorosa e enternecedora, emanada de um espírito lúcido e acrisolado nos ásperos combates morais, lendo-as, provavelmente a vez de meditar, leitores, nas consequências nefastas dessas desarmonias de família tão comuns, entretanto, na história dos povos, e evitareis, quanto puderdes, enjaular no vosso coração sentimentos condenáveis de ódio, vingança, traição, homicídio, sondar, aprender, envolver, atingir a meta espiritual, o destino humano, quem delinquir, entrava a marcha da alma, tornando-o a gala do sofrimento, o que julgamos obscuro e inteligível, durante a nossa vida corporal, afigura-se-nos de fácil compreensão, quando nos podemos livrar no afirmamento. Assim, os enigmas insolúveis para a ninfa humana são singelas equações para a borboleta espiritual. Não vos admireis, pois, de que, outrora, eu tenha chorado a perda de um amigo, com a alma ansiosa por perquerir os arcanos tumulares, e de que, decorridos mais de quatro decênios, depois de haver reproduzido a fiel exposição de uma de suas existências mais prolíferas em lanças patéticos, lhe possa acrescentar inúmeros episódios, por minores ignorados de todos neste orbe, como em Bruxelas, deixei que lhe expressasse, sem interrupção, seus pensamentos, cedo a sua segunda confissão às páginas desta novela, fazendo-me apenas o transmissor do que me referiu, como ocorrido desde o instante em que se consumou aquele nifando duelo, até a sua entrada num dos mundos que são paragens de paz e ventura para os heróis espirituais, depois de lutas que deixam a alma contundida, como que chagada, mas tendo em cada juvaz produzido pelo gládio da dor um foco brilhante, de fulgor igual ao das estrelas mais rutilantes. A existência orgânica de Paulo de Varnier, extinta e plena juventude, foi, pois, substituída pela psíquica, na qual se integram todos os atributos do espírito, e, por isso, posso asseverar-vos que ele continuou a padecer, a instruir-se nas coisas imprevistas e referentes ao seu aprimoramento moral, para de novo regressar ao planeta que se achava sergado ainda pelo sofrimento, pelo ódio e por um sentimento imarcessível, sem lograr por muito tempo ver realizado o sonho dileto, que nutriu de balde numa curta mas tumultuosa vida. A sua aliança com Elizabeth, o livro 2, na Escola do Infinito, capítulo 1, se ainda pertencesse ao planeta em que vivi no século pretérito traço fértil em prodigiosos imprevistos e inovidáveis acontecimentos, esta sucinta mas comovedora novela estaria, leitores, de todo terminada, com o ponto final que, para muitos de vós, a morte coloca na derradeira página de uma existência, esculpindo na alvura imaculada dos sepulcros, que participam da gelidez e do indiferentismo que votais ao grande mistério do desaparecimento de uma criatura do procênio da vida, para se ocultar na penumbra de um bastidor que, por parecer tenebroso, imperscrutável, quase nenhum de vós tenta desvendar. Entretanto, eu vos afirmo que a vida espiritual é um suplemento muito ampliado da outra a suscetível de se extinguir, a orgânica. Os sentimentos, às vezes anônimos, se abauram e conflagram na alma sofredor e indestrutível, sede e arena de todos eles, e se mostram, não raro, mais ardorosos e violentos do que antes, as faculdades intelectuais adquirem maior lucidez. Os seres recém-desligados da clama e de carnal compreendem a causa de seus infortunios terrestres, lamentam não haver cumprido rigorosa e heroicamente as suas missões e os seus deveres sociais e divinos, vagueiam no espaço e na floresta humana, disseminada pelos continentes, no seio da qual deixaram afeições indissolúveis, outras vezes paixões impuras, acorrentados, espíritos e homens, reciprocamente, pelo amor e pelo ódio. O amor e o ódio são grilhões que os sentimentos forjam, um fundido destilhas de astros, outro de bronze caliginoso, ambos algemando as almas através do galopar vertiginoso dos séculos, até que a luz triunfida treva, como Hércules da Idade Lerna. Mudam os seus cenários, mas os artistas continuam a ser os mesmos, até que lhes penetre a aspiração de aprimorar suas potências psíquicas, o anelo de progredir e ascender aos orbeis rútilos. Vovem, então, ao palco da vida planetária, onde vem desempenhar encargos penosos, suportadores incompreendidas ou praticar dedicações sublimes, sem que, por serem outras suas vestes corpóreas, os possais reconhecer, vós que desconheceis as vossas e que fostes outrora. Este magno problema, até bem pouco tempo insolúvel, do destino da humanidade post-mortem, tem hoje solução evidente e incontestável, embora haja ainda uma falange de céticos e obstinados que se desiludirão fatalmente a transporem os umbrais que dão acesso à feira almorada de átropos, onde apenas se guardam os despojos inanimados. Os que esperavam ansiosos o nada, ou o repouso ficam apavorados e perplexos, reconhecendo que há continuidade entre a vida orgânica e a psíquica. Então, como relâmpagos ininterruptos, no recôndito céu que todos trazem em si mesmos, a mente, flamejam as arguições que, à medida da evolução do espírito, vão sendo esclarecidas. Estabelece-se um confronto entre a vida planetária e a vida ultratumular, e as duas surgem a princípio, nos refolhos de alma, como a primeira e extrema guaridas da humanidade, simbolizadas pelo berço e pelo sepulcro, parecendo este ser antítese daquele, nota, átropos, aquela das três parcas deusas gregas, que cortava o fio da vida, que as outras teciam, volvidos, porém, os anos, ambos se confundem. São os pródromos de uma vida, o início de uma nova existência, que é, de fato, o berço, primeiro asilo que protege um minúsculo invólucro tangível da alma, vinda das paragens siderais, com a andorinha emigrada de longínqua região e que, depois de exaustiva jornada, pousa, cheia de fadiga, no primeiro ninho que se lhe depare. A vida corporal não passa, pois, de um breve parênteses aberto na eternidade, da qual acampa é o preâmbulo, o começo de uma outra existência, a do além, mais prolongado e integral que é interrompida pela morte, é o regresso à pátria eterna, depois do inverno da dor e das provações, de que o espírito se poderá assumir se sua missão terrena, curta ou dilatada, for um exemplo incessante de virtude, de abnegação, de deveres austeramente cumpridos. O berço, portanto, simboliza o retorno de uma alma à terra, onde, obumbradas as suas potências mais fugidas por um eclipse que às vezes dura decênios, fica entorpecida, como a crisálida aprisionada em espesso casulo. O outro, o túmulo, que parece o término de todas as coisas perecíveis, é onde ela desperta do letargo que é conservava a grilhoada ao limo infecto, o corpo, que se metamorfoseia, no laboratório incomparável da natureza, em vorazes e repulsivas larvas e em flores dolorosas. É o regresso à verdadeira pátria, de onde se achava exilada, depois de um momento de dor infinita, que se afigura durar milênios, a vida é material. E assim, após muitas considerações, ora no espaço, ora na terra, chega à conclusão de que o que parecia um antagonismo no espírito neófito não o é na realidade, há apenas diversidade de nomes ou de locais. De start, berço e sepulcro se confundem, porque um é o corolário do outro, sendo ambos emblemas do início de duas existências, a planetária e a espiritual. Um é o vouver da alma a um palco restrito, onde desempenha uma farsa, ou um drama, em que há lances burlescos, trágicos ou heróicos, de acordo com as potências psíquicas já desabrochadas e com o anelo que possua de envolver, de cumprir uma sentença divina, sem transgressão. Pode, então, tornar-se obscura, tenebrosa, se praticar o que não é lícito, fugir de alvinitente, se executar o bem, exclusivamente. O túmulo é volta do espírito à amplidão celeste, a libertação de um condor acorrentado num charco, sua entrada num procênio, que tem o éter por ambiente onde as estrelas perpetuamente cintilam, sombra e luz, berço e túmulo, ergástulo e liberdade eterna, eis definido o destino de cada alma, com períodos de lutas e intervalos de repouso, até que possa, um dia, desferir voo definitivo para o firmamento constelado, de onde não regressará jamais a este orbe, senão em cumprimento de missões excelsas, reato, agora, a trama da novela que me propus esplanar nestas páginas, passar o tempo, analgésico para quase todos os sofrimentos, narcótico que anestesia todas as recordações, por mais empolgantes ou absorventes que tenham sido os sucessos que as gravaram na memória, por mais vibrantes que tenham sido os sentimentos que fugiram na alma, deixando nela sucos de fogo que pareciam inextinguíveis, como as irradiações dos astros, nos instantes em que a iluminaram e crestaram, transcorridos cerca de dez lustros, eu ouvi dar a quase o drama familiar que teve por protagonista Paulo de Varnier, cuja vida procelosa permanecia na minha retentiva a qual sonho fugaz, mas doloroso, quando, fim da existência em que fomos compatriotas e amigos, o reconheci num desses benévolos e desvelados protetores que aguardam a desmaterialização dos seres amados, para os iniciar nos austeiros arcanos do além, fazendo-os rememorar que já estiveram, por vezes, nas paragens siderais, revendo prezado o amigo, cuja desencarnação se deu em fares, intensa foi a minha emoção e, mais do que nunca, me convenci de que a amizade, quando digna deste nome, cordial e lídima, não se desfacela nem pulveriza com o coração que a continha e que se desfaz na campa, prolonga-se extra túmulo, como as raízes de um cedro se internam pelo solo do libano, solidificando a árvore, tornando-a inabalável, secular, potente, reconhecemos-nos prontamente, graças a célebre transmissão de pensamentos que, nos desmaterializados, é admirável e indescritível, fizemos-nos mútuas e amistosas confidências, interroguei sobre o passado, desde que nos separamos em Bruxelas, e, então, com a sinceridade que é o apanágio dos entes nobres, ele me fez circunstanciar da confissão, a qual cedo, em absoluto, as páginas desta sugestiva história, de que já conheceis o início, conselho de que todos os leitores me aplaudiram a ideia, porque a linguagem de Paulo tem um encanto indizível, faz vibrar, interne-se, sensibiliza os corações, é expressivo e convincente, em ela, meu caro e inovidável amigo, disse-me ele, enquanto nossos espíritos cindiam o espaço, como se formos passar-os a fugir de uma região polar, perpetuamente vergastada pelas ásperas hibernias, a terra, no encalço de uma eterna primavera de luz, o firmamento, vou descrever-vos, serenamente, o que se tem passado comigo, desde o instante em que nos apartamos na Bélgica, usarei da mesma lealdade com que vos fiz, outrora, o relato de todos os episódios de uma existência sinistramente interrompida em Paris, bem sabeis que fui chamado inesperadamente a França, aonde regressei como grilheta que vai cumprir, em presídio insular, as exigências inexoráveis da pena que o condenaram, levando o coração equimosado por inexprimível sofrimento, passados alguns dias, não tendo recebido as almejadas informações que mandar acolher em Berlim, achava-me, uma tarde desalentado e apreensivo no meu gabinete de trabalho tentando desanuviar o cérebro, obscurecido por atrozes pensamentos, com alguma leitura proveitosa, sem conseguir, no entanto, compreender ou assimilar sequer uma só das ideias explanadas no livro, que mal sustinha nas mãos, apresentando-se-me todas quais indecifráveis enigmas egípcios, quando um fômulo me anunciou a presença de um de meus primos, o de nome Carlos, na minha casa, fiz, em poucos segundos, inúmeras suposições, aflitivas arguições a mim mesmo, enquanto reparava a toalete para lhe ir ao encontro, procurar-me-ia como adversário, ou como amigo, dar-me-ia notícias de Elizabeth, consentiria, afinal, na realização do nosso consórcio, saberia que eu enviara um intermediário a Berlim, teria minha dourada nova morrido, estremeço ainda, caro amigo, e padeço, ao lembrar-me daqueles instantes de inquietações e amarguras em que um sofrimento superlativo, como o látego de chamas, me vergastou a alma até aos derradeiros instantes da acidentada existência em que nos conhecemos, cheguei à sala de visitas sem saber se deveria estender-lhe a mão, ao vê-lo, porém, compreendi, pelo olhar adardejar sobre mim fagulhas de ódio, que me execrava mais do que nunca, suas primeiras exclamações confirmaram minhas dolorosas suspeitas, venho, miserável, cobrar-te uma dívida de honra, quero arrancar a vida aquele que infelicitou e desgraçou minha família, da qual hoje poucos membros restam, estás louco, certamente, Carlos, que fiz para sim me acusares injustamente, fascinaste aquela desventurada Bete, amar não é crime punível pelas leis sociais, porque te opões à realização da nossa aventura, desgraçado, ela já era esposa de outra e, por tua causa, postemo a existência, aí, meu amigo, já se foram tantos anos, quisesse meio século, depois que ouvi essas palavras que me penetraram o coração com punhais envenenados, já vovo outra vez a terra, a esse planeta de árduas expiações, onde a dor está semeada com a mesma profusão que as estrelas pelo infinito, e, contudo, não posso ainda recordar sem um frêmito de vivo emoção tão atrozes vocábulos, que me puseram em delírio, que me açoitaram almas sensível, afetuosa, ávida de notícias da minha adorada noiva, pareceu-me que um súbito terremoto, uma cataclisma se produziu no meu espírito, ou que me sugavam vampiros de fogo, de que modo fora informado da morte daquele ser idolatrado, de Elizabeth, do seu suicídio para me ser fiel, brutalmente, sicariamente, sei que, cego de ódio e de desespero, no apogeu do sofrimento, exclamei, infame, se me vens arrancar a vida, que é o que esperas, pois que já me assassinaste com as tuas cruéis revelações, porque retardas o momento de cevar no meu sangue o teu rancor, faze-me ao menos esse bem depois de teres destruído barbaramente, para sempre, a minha felicidade e a de tua pobre irmã, de quem nunca te compadeceste, pantera, não quero tirar-te a vida como um carrasco ou um bandido, em prazo, porém, para amanhã, o nosso encontro, no local que escolheres, pois não conheço o Paris, assim, nossas armas decidirão qual de nós dois tem a justiça divina a seu lado, aproxima-se a hora, ansiosamente esperada, de avaliarmos a tempera das nossas espadas, como o disseste naquela noite fatal, quando foste ao meu lar, e já lutaras a sua vida, e já uma vez, para ocasionar outra desgraça, a morte de minha mãe, pronunciadas estas palavras, atirou-me um cartão com o endereço do hotel onde se hospedara, voltou-me às costas e desapareceu, embora sob o domínio de um pesadelo asfixiante, satânico, dei todas as providências para que o duelo se realizasse ao alvorecer, meu tio Félix se achava ausente, no desempenho de um encargo militar, tão conturbado estava o meu espírito que tomei uma resolução gravíssima, qual a dispor a própria vida, sem o consultar, sem lhe ouvir os conselhos amigos, sem lhe dirigir, sequer, uma palavra de despedida ou de gratidão infinita por tudo quanto me fizera, encontrava-me, pois, inteiramente só, naquela noite intermina de dor suprema, às vezes, como se houvesse perdido a noção da realidade, supunha ver o meu caro protetor o pé de mim e expunha-lhe então, com a voz alterada, toda a minha desdita, suplicava-lhe perdão pelos desgostos que lhe ia causar e os nomes de Elizabeth e de sua mãe eram constantemente proferidos por meus lábios febres, não consegui repousar um só instante, ora percorria os aposentos da nossa residência, sem consciência quase do que fazia, ora estacionava, com as ideias como que absorvidas por uma voragem íntima, sentindo o cérebro escaldante, às vezes me debruçava sobre os móveis, soluçando qual criança abandonada pelos pais e injustamente punida por bárbaros estranhos, e, para mim a maior tortura, a todos os segundos me surgia na mente e alucinada a visão desoladora do meu pobre avô, como no último momento em que o vi, com a fronte veneranda premida sobre o tampo de um consolo, confundindo as suas cãs com a neve do mármore, houve uma hora em que o criado se ergueu do leito, espreitou-me apavorado, e, aflito, se ofereceu para chamar um médico, o que recusei, solicitando-lhe apenas água com um sedativo qualquer, que não atuou no meu organismo, julguei, a miúde, que enlouquecesse, abri a secretária, retirava dela um revólver para pôr termo ao meu martírio, mas, ao empunhá-lo, minhas mãos ficavam inertes, frígidas como se o gelo da morte começasse a invadi-las ou se algo de insuportável me forçasse a retroceder ante a perspectiva deste crime, o suicídio, que eu supunha, no entanto, o único meio de me libertar de um inquisitorial suplício, para cuja descrição não encontro vocábulos na linguagem humana, a destruição voluntária da própria vida era o único desenlace racional que, então, se me antolhava para o drama angustioso da minha existência, estava, porém, resolvido. Se não fosse ferido mortalmente, suicidar-me-ia depois do duelo. Não tentarei descrever o sofrimento que me azorragava a alma naqueles momentos tormentosos de uma infinda noite de amarguras, no meu orto de dores inconsoláveis e ignoradas. O que vos posso dizer é que me sentia com as faculdades mentais anarquizadas, desnorteadas, com albergantim desarvorado e sem roteiro à falta de bússola, mas sempre concitado a realizar o combinado encontro bélico, pelo desejo de uma vingança, que nos atraía um para o outro fortemente. Almejava, também, mostrar-lhe o valor das armas que eu manejava com perícia, além de não querer que me supusesse covarde. Depois de ficar patenteado que não o temia, deixaria que ele dissepasse o fio de minha vida, que se me apresentava árida, escura, sem um objetivo ao qual me pudesse ilaquear, após a derrocada de todos os meus sonhos, a hecatombe de todas as minhas ilusões, o fracasso de todas as minhas aspirações mais caras. Aquelas horas, porém, de febre, de delírio, de desespero, me quebrantaram as forças orgânicas e psíquicas, ao amanhecer, aos primeiros fulgores da aurora, que julgava jantais seriam por mim contemplados, a insensibilidade, a inércias substituíram a exaltação em que estiver até então. Deu-se, em todo o meu ser, a invasão da indiferença a tudo na terra, um esvaimento nervoso, um brusco arrefecimento do ódio que me incendia o cérebro, uma cabal metamorfose de todos os sentimentos, achei-me outro indivíduo, diverso do que sempre fora, esmorecido, esmagado, indiferente a tudo, até mesmo a qualquer noção de dignidade pois me faltava o único incentivo que tinha para viver, bete, para mim, tudo que não fosse bete, na terra ou no infinito, não passava de coisa nula, imprestável, sem atrativo, desde o momento em que soube que ela jazia num sepulcro, pareceu-me ter envelhecido anos em pouco mais de doze horas, o recesso do meu eu sofrerá perturbador a balo e, após os sentimentos vorazes que nele efervesceram, experimentei uma sensação de aniquilamento, de completa inanição, supus que ia me tornar um nada, para sempre, passar a ser, no meu íntimo, algo de grave, fulminante ou transformador, um fenômeno inestricável, tive a impressão de haver encerrado no crânio um impetuoso a concagua, que, por espaço de algumas horas, experimentara violentas convulsões subterrâneas, arrojara longe chamas e lavas candentes, que, bruscamente, se aquietara, extinguindo-se toda a matéria igneia que arremessava os ares e que, sobre as bordas da cratera, até então escaldantes, começaram a cair neve, formando avalanches titânicas, e foi assim, tomado de desalento, de prostração, de esgotamento nervoso, que vi aproximar-se o momento do duelo e que me deixei ferir mortalmente pelo meu adversário, sem absolutamente me defender, levaram-me ainda com vida para a casa de meu tio e protetor Félix de Varnier, que já havia regressado a Paris, mas ignorava o epílogo do drama sangrento em que fui imulado e do qual só se inteirou no momento em que me viu exame-me, golpeado a florete, durei, porém, poucas horas, o delírio me endoideceu constantemente, até quase ao extremo alento, parecendo-me, a todos os instantes, ver a minha infeliz idolatrada Beth perpassar perto de mim, em volta em alva roupagem, qual a vira pela última vez em Berlim, de uma palidez alabastrina, tentando falar-me sem o conseguir, e retirando-se depois, soluçante, quando comecei a sentir que me invadia a algidez cadavérica, e o que se me afigurara ter sido apenas desvariofebrio, sei hoje que foi pungente realidade, quando, enfim, caro amigo, se romperam os últimos liames que prendiam minha alma à matéria, quando o fim do absorvente perturbação em que me encontrei por algum tempo, como que sob a ação de um narcótico poderoso, de que jamais pudesse despertar, compreendi que a outra vida estava terminada e a minha carreira militar, tão bem iniciada, interrompida para sempre, ao principiar em minhas ideias a desanuviar-se, só me recordava de alguns fatos mais recentes, esquecido inteiramente dos mais remotos, como se a memória estivesse fragmentada, qual livro de que restassem apenas algumas folhas, tendo sido as outras engeneradas numa pira, verdadeira, comecei a tentar do que me circundava, achava-me numa planície intérmina, num saara por graça divina alfombrado de réu vorvalhada, ao longe, à direita do lugar em que me encontrava, perfilavam-se serras embuçadas de névoas de alvura imácula, semelhando veus nupiciais, não divisava nenhuma povoação, era como se me visse desterrado num planeta desconhecido e fosse o seu único habitante, após o estuar das paixões violentas, das labaredas da dor, do desvairamento, do desespero, uma calma absoluta a me envolver o espírito, empolgava-o, suavemente, o insulamento, inebriava-me a paz inefável da natureza que me cercava, causando-me invencível inércia, compreendi que não continuava mais no domínio de um sonho, mas que a morte me libertara dos últimos vínculos que me ligavam à vida corporal, e uma reparadora serenidade me invadiu toda a alma que, no entanto, não se sentia venturosa, antes imersa num pélago insondável de mágoas, estava na conjuntura de um menino, em extremo suscetível, que, depois de muito haver soluçado, adormece bruscamente, vencido pela fadiga, sentindo invencível entorpecimento, profunda anestesia de todas as suas faculdades intelectuais, mas cujo sono, devido às penosas impressões recebidas, se povoa de visões sinistras que o atemorizam, ao despertar, o que primeiro lhe acorde ao cérebro torturado é a recordação do dissabor que o flagelava antes de buscar o leito, já sabeis, meu amigo, como se dá o despertar da alma quando, por uma recente desencarnação, imposta pelos desígnios divinos, se rompem os laços fluídicos que aprendiam a matéria, outra, porém, era a minha situação, que talvez desconheçais, por isso que, no meu caso, a existência fora, em plena pujança da juventude, interrompida violentamente, afigurava-se-me que teria de permanecer, por toda a eternidade, acorrentado aquela extensiária e da savana, desolado, entristecido, condenado perpetuamente a não ouvir jamais voz humana, nenhum som, privado de contemplar qualquer ser humano, sentenciado, enfim, anécia, ao silêncio por todos sempre, pouco a pouco, porém, fui recobrando a vontade de agir, apossando-me das minhas faculdades sensoriais e do meu livre-arbítrio, foram-se me patenteando ao entendimento os últimos dias da minha vida planetária, como se em meu espírito começasse um alvorecer, iluminando um revérbero íntimo, pude, assim, com a cuidade e lucidez, inteirar-me dos fatos mais remotos ocorridos durante a minha estada na França, na Alemanha e na Bélgica, pensar detidamente em Elizabeth, e, então, as reminiscências das últimas e acerbas dores adquiriram, na minha mente, a impetuosidade das lavas de um vulcão, que todos supusessem esgotadas e que, abruptamente, irrompessem de novo e jorrassem de ampla cratera ignívoa, todas as recordações da passada existência, que apenas se achavam em catalepsia, concentradas no mais profundo recesso do meu senso, onde jaziam soterradas todas as lembranças do passado e nenhuma intuição havia do futuro, os dois e anti-sorvedouros ligados por frágil ponte, o presente, que então parecia dominar-me exclusivamente, fluíram do meu íntimo com violência, produzindo-me agitação indizível, dando-me novas energias, ao cabo de alguns momentos, minha situação se apresentou na sua completa realidade, é o que sucede, provavelmente, a um mísero gala que, ao ser precipitado em calabouço infecto, esquece a princípio o delito que serviu de base à sentença que o condenou por toda a vida, solificando a ideia do presente imortificante, olhando as paredes sólidas, úmidas, lúgubres, da prisão, parece-lhe não só que lhe vedam a liberdade, mas que também lhe muram até os pensamentos, de súbito, porém, lhe afluem ao cérebro, em torrentes de fogo, as evocações de toda a sua acidentada existência, de todas as suas ações criminosas, e a seus olhos se desnudo o presente que o aterra, fazendo-lhe rilhar os dentes de pavor, porque lhe deixa entrever, soturnamente, o porvir, qual se for a limitada o oceano de sombras, sente-se eriçarem-se-lhe no crânio incendiado os cabelos que eram da cor das trevas e que encanecem repentinamente, como que tornados em cinza, apesar de já se haver operado o despertar do meu entendimento, achava-me ainda na desoladora situação do aludido galé, sofrendo insanamente com as recordações do meu passado, sem coisa alguma vislumbrar do tempo porvindou-lo, mas inopinadamente, como se penetrassem venábulos de sono calabouço, através de uma brecha produzida, à noite, pela metralha de um trovão, em minha alma se focalizou um raio de esperança, balsâmica e animadora. Ter a eternidade por futuro, estar desvencilhado dos implacáveis adversários, ignorava ainda que o meu contendor Carlos estivesse também encerrado num sepulcro e, por certo, na mesma inquietadora emergência em que me encontrava, poder unir-me àquela que continuava a ser, para mim, a noiva de Leta, um ídolo sagrado. Senti-me, subitamente, quase venturoso. A minha Beth se suicidara na noite inupcial, para não me ser perjura. Pobre e adorada Beth, a sua heroicidade era um novo elo que nos prenderia por todos sempre as almas. Não nos separaríamos jamais, jamais. Voaríamos enlaçados pelo espaço em fora, mas onde poderia encontrar a minha idolatrada noiva Sete, e quem me levar àquela intermina a charneca? Estaria ainda no mesmo planeta onde viveramos e formos tão bloqueados pelo infortúnio que, não podendo resistir aos seus derradeiros assaltos, dele fomos rechaçados pelo cruel satrapa? Ou estaria numa região de torturas mefistofélicas, das quais fazem descrições apavorantes a Ligieri e os sacerdotes católicos? Não cessava de pensar em Elizabeth, como, porém, a encontraria, achando-me só num mundo extensíssimo, desconhecido, desabitado, e se já estivesse irremediável e eternamente condenado àquele martírio inédito traço ignorado pelo próprio Dante, de ficar desterrado em vastíssimo urbe, sem poder, nunca mais, ver alguém, tendo de permanecer naquela solidão, banido da sociedade, até a consumação dos séculos, e se estivesse privado para sempre de encontrar Elizabeth, aí, tremia de inaudito pavor, julguei-me às bordas da loucura e comecei a abradar, com voz que acreditava a troadora, estentórica, Beth, minha querida Beth, onde estás? Vem, diz-me. Onde estás? Desejava correr celeramente em demanda de algum anti-humano ao qual pudesse transmitir, suplice, meus pensamentos, implorar informações preciosas a respeito da minha situação, do local em que me achava. Estava vicioso, sofrego por saber onde encontraria a fiel prometida, mas me sentia tolido da cabeça aos pés, como por um arnés blindado, chumbado ao solo por um poder incontrastável, soldado ao planeta de que fazia parte integrante, ignorando-se era o mesmo onde vivera e onde tantas amarguras tinha padecido, já não pertencia mais à humanidade, era um mineral que sofria, apenas pude aprumar-me no local em que me conservava estirado, na posição de um adormecido ou de um sepulto, pus-me a meditar como deveria fazer para sair daquele suplício, quando mais intensa era a angústia, caro amigo, dulcíssima voz de timbre celestial se fez ouvir, como que respondendo as palavras que obradara no ermo da minha prisão, exultei, supondo fosse a de Elizabeth, que atendia, enfim, a súplica que eu lhe dirigira, indo ao meu encontro, ergui o olhar, delirante de júbilo, na direção da voz marviosa, mas, cheio de assombro, deparei com uma entidade de formosura incomparável, tanta nobreza, melancolia e austeridade me resumbravam do semblante fúlgido, de traços esculturais, primorosos, que me senti dominado, fascinado e, ao mesmo tempo, ínfimo, humilhando, reconhecendo nela uma superioridade que me esmagava, como se eu fora naquele momento uma lagarta rasteira, um repulsivo réptil, pulverizado por um bloco de estrela, um frêmito percorreu todo o meu ser e, como réprobo, baixei a fronte, então a entidade lúcida, aproximando-se, pousou a destra de afana sobre o meu ombro direito e me disse, com energia amarga censura, já te lembraste de Deus, desventurado, já alçaste o olhar ao céu, de onde, somente, poderá fluir o bálsamo para as tuas dores e decepções tremendas, sabes por que tanto sofreste na existência que te foi tirada a pouco, criminosamente, a essas palavras imperiosas estremeci novamente, fitei a amplidão, que era toda a luz e suavidade, e, em seguida, subjugado por uma vontade potente, caí no flexo, soluçando, capítulo 2, infeliz, tornou a mesma voz, que me parecia já ter ouvido augures, com uma lenidade inefável, acabas de transpor os umbrais da morte, deixando que te arrancassem barbaramente a vida, quando te achavas em plena juventude, com todos os elementos de resistência, quando devias ser forte para a luta, para combater contra o próprio coração, até o momento em que o eterno te chamasse ao além, abençoado por ele, triunfante dos próprios sentimentos, é assim que, se possuísse verdadeira coragem e moral, terias saído vitorioso da campanha, e, terminada que fosse esta, teu peito não verias recoberto de insígnias gloriosas, mas em ti fugiriam focos radiosos, semelhantes aos núcleos estelares, tua alma se tornaria, ao mesmo tempo, alvo e fulgurante, porque a luz nela desabrocharia, como sucederá a todo espírito que saiba vencer os óbices de suas provas terrenas, abençoar as suas lágrimas de dor, pois que estas, e não os deleites mundanos, é que o purificarão de todas as máculas, de todos os delitos do passado, solcando de fecundos arroios cristalinos, facetando como faz o ano que afeiçoe um bloco de diamante para transforma em joia de brilho incomparável, és, afinal, como toda humanidade, egoísta, aspirando a satisfazer a todos os anelos do coração exigente e insaciável, cuidando muito do fugitivo presente e ouvidando sempre o infinito futuro da própria alma, nos momentos mais penosos da tua vida, não te lembraste nunca do onipotente, não lhe imploraste jamais um termo aos teus pesares, não lhe suplicaste resignação nos dias do maiores amarguras, só pensavas em obedecer ao impulso das tuas paixões, em abandonar covardemente a vida por meio de um crime abominável que é sempre punido severamente segundo as leis divinas, porque constitui afronta e revolta contra elas, o suicídio, compreendes, agora, que existência humana tem um objetivo mais elevado e mais nobre a preencher que não a saciedade dos desejos, dos anelos mundanos, dos gozos que só interessam a criatura material e não a personalidade espiritual, compreendes agora que esta se acolhe e restringe nas vestes carnais, para poder laborar pelo progresso e desenvolvimento psíquicos, para sofrer, resgatar faltas remotas e sinistras, aprimorar as faculdades anímicas, apenas esboçadas no início das encarnações, para evolver e conquistar a perfeição, alvo a ser atingido por todos os seres que o onisciente criou, porque só ela nos aproxima do Criador, ignoras que todos os que sofrem têm faltas a resgatar, são delinquentes que o sumo árbitro condenou com a mais irrepreensível justiça e absoluta equidade, não sabes que do modo porque cumprem a sentença depende o galardão, se desempenharem escrupulosamente seus deveres sociais e divinos, ou a gravação de seus padecimentos, se prevaricarem, se reincidirem nas culpas de que já foram julgados, se não progredirem moral e intelectualmente, se empregarem nocivamente o tempo precioso que lhes concedeu altíssimo para a remissão dos seus passados crimes, continuando a perpetuar o mal, a serem soberbos, egoístas, recalcitrantes ou obstinados no erro, inicos, ateus, libertinos, hipócritas, perjuros, traidores, houve uma pausa, que não usei profanar com palavra alguma e que me pareceu longuíssima, depois, estendendo o braço na direção de uma região desconhecida, a fulsa identidade prosseguiu, quando te dedicaste em Berlim, cheio de amor, a tua noiva, nunca te lembraste de que, mais do que a ela, devias cultuar o Criador do Universo, porque vós ambos vos originastes dele, e assim, vossos espíritos, por entreado as mais merecidas provas, deviam elevar-se, constantemente, até ao Pai Celestial, pela escada de luz da prece, deviam ser pacientes, resignados, corajosos nos momentos em que as dores, como setas ervadas, vos ferissem acervamente, a mão invisível, a destrada e justiceira, que expedia essas setas, as apanhara uma a uma, ao longo da estrada das vossas transcorridas existências, trágicas e tenebrosas, eram as mesmas que arremessastes impiedosamente, para farpear corações sensíveis, devias, por isso, suportá-las com a mesma empavidez dos primitivos mártires do cristianismo, que sucumbiam, flagelados por inauditos padecimentos, fitando o firmamento azul, onde sabiam que seus espíritos radiosos iriam aninhar-se gloriosamente, ignoráveis, porém, que os sofrimentos humanos se derivam das próprias faltas cometidas e as acompanham como assombra o corpo, quer este se detenha, quer corra velozmente, fostes vós, portanto, os causadores dos vossos dolorosos padecimentos, e quem assim não pensar, pratica outro delito, porque atribui ao legislador supremo uma sentença iníqua, o ter condenado alguém a sofrer injustamente o que não fez a outrem, como se ele fora um magistrado sem probidade, que não fizesse de temes o símbolo da retidão e do direito imparcial, bem sei que tendes ambos, Elizabeth, atenuantes para os vossos desvios nesta última encarnação, porque fostes imolados ao orgulho e ao ódio dos parentes, que ainda diferençam a humanidade pelo país do nascimento, emprestando supremacia àquele que lhes parece ser a sua pátria definitiva, mas, desditosos que sois, também fostes culpados para com esses que se tornaram vossos algozes, se já houvesseis percebido a origem dos vossos dissabores, o motivo por que tanto padecestes, o que tanto ignoráveis por efeito do esquecimento que ofusca as potências da alma em cada encarnação, ocultando todos um passado remoto e sombrio, não teríeis um átomo de revolta contra o destino, ao contrário, vossos corações se teriam submetido aos admiráveis e imparciais desígnios da providência, a quem implorarias que vos tornassem vulneráveis às investidas da descrença e do desalento, fortes para a luta que se vos antolhava superior às vossas forças? Vou, sucintamente, explicar-te, pois que, enquanto se não romperem os cindais que te obscurecem as faculdades, consequência da perturbação causada por brusca e recente desmaterialização, não te lembrarás de todas as tuas peregrinações terrenas, a gênese do rancor que inspiravas principalmente a um dos irmãos daquela quem amas ainda mais do que é o próprio incognoscível, afronta que sempre fizeste ao afetuoso, magnânimo e incomparável faltor de todos os seres e de todos os prodígios profusamente disseminados pelo cosmos, ouvidando que a nossa existência, dele emanada, deve ser-lhe um laus perene de gratidão e de amor quintessenciado. Escuta-me, pois, infortunado Paulo de Varnier, com o máximo interesse, e, quando concluir minha lição, que auxiliará a desanuviar-te a consciência momentaneamente eclipsada pelas sombras que ainda provém da matéria, tu me dirás se não foram merecidas as provas as pérrimas porque passaste, numa das tuas anteriores encarnações, Paulo, já amarás a mesma criatura a quem te consagraste na Prússia com todas as fibras de tua alma, porém não lhe dedicavas afeição elevada como agora sentes, capaz de todos os mais nobres impulsos, de todos os mais dignificadores de votamentos e sacrifícios, amaste criminosamente, impuramente, a mulher de alguém que acaba de te tirar a vida, estremeesses, começa a recordar-te do teu lúgubre passado, lembras-te desse período tenebroso de uma das tuas existências, origem das tuas mais tormentosas expiações, eras, então, Paulo, um jovem frívolo e conquistador de corações femininos, um desses destruidores da felicidade dos lares honestos, como ainda os a infestando o globo terráqueo, um dia, seduziste a formosa consorte de um teu companheiro de infância, de quem te dizias amigo, ele, o marido ultrajado, inteirando-se da extensão da tua infâmia hiperfídea, exigiu reparar a cesa falta e tratou de reabilitar a honra por meio das armas, num duelo de morte, o que era comum e explicável nas eras cavaleirescas da Idade Média, aceita o desafio, foi ele a tua vítima, como foste agora de Carlos Xeler, eis a origem da repulsa que causavas aquele que, na tua última encarnação, era teu primo, e que, na anterior, fora o esposo atraiçoado por Elizabeth, que lhe adorava e é quem não amaste com o afeto e libado que devias votar a consorte de um condiscípulo e camarada de infância, de um quase-irmão, ao qual roubaste a vida cruamente, depois de lhe haver esrapinado a honra e aventura, cometido esse duplo e hediondo crime, traição e homicídio, nem sequer te apiedaste da outra vítima. A adúltera, abandonaste-a, depois de a teres impelido a prática de maleivosia contra o esposo que a idolatrava, deixaste-a em extrema penúria, que a arrastaria aos lupanares, se não a houvesse tirado do pau, em que começara a emergir, um ilustre e virtuoso cavalheiro que, vendo-a em tão desoladora situação, antes que a desditosa mercadejasse a beleza peregrina, soube consagrar-lhe um afeto puro e fraternal, esqueceu-lhe o passado por luto e a desposou, tornando-se ela, desde então, esposa a modelar, estremeces, novamente, horrorizam-te as indignidades de tuas passadas existências, Paulo, e queres saber quem esse varão magnânimo com o qual Elizabeth tem ainda de saudar uma dívida sagrada de gratidão, é aquele com quem tua noiva casou há poucos dias, suicidando-se em seguida, na própria noite nupcial, não devia tê-lo feito, pois o holocausto doloroso do seu amor profundo, que lhe fora imposto como expiação da insídia que praticara noutra vida, ficou anulado, a passo que, se houvesse se conformado com o destino, de pouca duração seriam seu sacrifício e martírio, visto que sua existência estava prestes a extinguir-se, Agora, desgraçados que sois, cavastes, novamente, um abismo que, por muito tempo ainda, vos separaram um do outro, fizestes jus a outras punições, a providência divina, sempre justa, imparcial, infalível, integérrima, visava aplacar o ódio a que se votavam os dois antigos rivais, fazendo-os nascer ligados, noutra encarnação, por um próximo parentesco, membros de uma mesma família, a fim de poderem ouvidar o passado tenebroso e metamorfosear a recíproca aversão em laços indissolúveis de uma afeição fraternal, sentimento que alia, umas às outras, todas as almas já limpas das imperfeições que as denagriam enquanto praticavam o mal, sofreste, pois, na última romaria a terra, as consequências funestas de uma outra em que levaste a desonra e o próprio a um lar feliz e casto, padeceste atrozmente por causa daquela que seduziste e não devera ter esquecido a sua condição de esposa de outrem, que lhe dedicava afeto ardente e leal, que não devera, sobretudo, esquecer de que já era mãe e que, entretanto, não se compadeceu do pequenino ser que concebera e que, abandonado, sem os seus desvelos, entrega famos, veio a perecer, proferindo seu nome inodoado. Eis explicada a instintiva repulsão que teu primo Carlos sentia por ti, infortunado Paulo. Era ainda a presença do antigo êmulo, do adversário odiado, daquele que, assintosamente, depois de lhe haver marcado a dignidade de esposo, Litris passou o coração magoado com o sabre, quando ele procurava vingar a sua honra ultrajada, fato que ainda mais lhes acerbava o rancor. É verdade que o direito divino reprova o duelo, que não passa de um assassínio com testemunhas impassíveis, de um homicídio premeditado, como o que comete o sicário que arranca de emboscada a vida do forasteiro, e que, para o conseguir, planeja todos os meios de executar o seu sinistro intento. É um delito abominável, pois é praticado com reflexão, com calma, escolhendo-se de antemão as armas. Dentro de alguns anos, os códigos penais, alguns dos quais já o condenam, não permitirão mais, sob punições severas aos infratores, que se efetue qualquer encontro bélico, auxiliando assim as leis divinas que o consideram prejudicialíssimo à sociedade. Mas, em tempos idos, mormente na Idade Média, era o meio mais pronto de que dispunha quem, ferido na sua dignidade, procurava zelar por direitos sagrados e desafrontar a honra, que ficaria desdourada se não aceitasse ou não provocasse o ofensor. Foste, pois, um dos que hão cometido esse delito, assassinando uma vítima da tua doblez e libertinagem, porque ficaste impune ante a justiça humana, os papéis se inverteram e, há pouco, em Paris, foste sacrificado por aquele que exerceu contra o antigo contendor uma vindita feroz. Ele, agora, é mais desditoso do que tu, porque na via crucis, que vens de percorrer, não praticaste nenhuma transgressão às leis sociais. Mas, foste probo, justiceiro, de sentimentos nobres, ao passo que ele, rancoroso e vingativo, desconheceu todos esses valiosos predicados morais que possuís, cegavam no orgulho e a inclemência, se não os alimentassem na alma, se os soubesse repelir com energia, vós ambos teríes, de modo mais humanitário e de conformidade com o direito divino, terminado as vossas existências, porque, pobre Paulo, ignoras ainda que teu primo Carlos também jaz num sepulcro recentemente aberto ao lado do teu, por uma ironia do acaso, como dirão muitos, mas que afirma o teu sido por desígnio do céu, que uniu assim, no seio da terra, onde se nivelam todos os seres, aqueles que, animados pelo mesmo princípio vital, se odiavam como tigres famulentos, sanguinários, os mesmos vermes que corroem o teu envoltório carnal onde devorar o dele, eis como terminam o orgulho e a vaidade humanos, protestas pela primeira vez, sim, tens razão, não execravas a Carlos tanto quanto ele a ti, porque vieste do espaço com intenções inabaláveis de ser humilde e só praticar o bem, tinhas o coração propenso ao perdão e ao que é generoso e elevado, enquanto que ele não cumpriu o que promete todo o espírito quando reencarna, a saber, não se vingar, esquecer o que sofreu noutra digressão planetária, perdoar aos adversários, votar-lhe a justiça e a virtude, Carlos era inexorável, tua presença lhe evocava as dores do passado, nutria por ti uma aversão indomável, considerava-te a estrígena e fasta de sua família, atribuindo-te toda a responsabilidade do passamento do avô paterno, da sua genitora, do suicídio da irmã traço ouvidando, obcecando pelos sentimentos vingativos que alimentava contra ti, ser ele mais delinquente do que foste, na sua mente desatinada, imbuída do desejo de represália, um só pensamento germinou quanto mais saciar o seu ódio, destruindo-te a vida numa peleja encarniçada, em que ambos combatesse como leões enlouquecidos e sedentos de sangue, quando, porém, te viu, na manhã do dia em que te feriu mortalmente, tão evidente era o teu sofrimento moral, tão nua tua dor infinita, tão livre do teu semblante, onde a angústia mais profunda afivelar a sua máscara de gesso, ele, misero Carlos, se compadeceu de ti, do teu padecimento inaudito, viu então enristar a arma contra ti recuar, uma vez, quase tão pálido como tu mesmo, todo o organismo abalado por um tremor nervoso, compreendi, claramente, que não queria mais se bater, não o consentiu, porém, o orgulho que o dominava ainda, o orgulho do prussiano desejoso de humilhar um francês, pela vez primeira, desde que te conheceu, quando te expuseste ao certeiro golpe do seu florete, quando te viu golfando sangue, com o peito varado, levou ele as mãos aos olhos turvos, cambaleando como se estivesse abril, teve horror de si mesmo e, recuando sempre, sem poder desviar a vista do teu corpo inerte e ensanguentado, partiu em busca de uma carruagem que o arrebatasse daquele local sinistro, mas, antes de partir, ouviu alguém bradar com indignação, cometeu um homicídio, desde aquele momento lhe flagelou a consciência e um remorso terrível e, ao saber que não existias mais, pois ter uma vida, perfurando o crano com uma bala, num quarto do hotel, foram indescritíveis seus derradeiros instantes de amargura limitada, de inenarrável compunção, de incomensurável arrependimento e, como a perfeita a justiça divina, morreu apiedado de ti, se não houver ser sucumbido, a partir daqueles instantes de sofrimento e remorso, se teria tornado teu amigo, teu irmão pelo infortúnio, esfacelada para sempre a aversão que te votava, não suponhas, pois, ter sido a providência divina quem o impeliu a assassinar-te, Paulo, não, o livre-arbítrio é a predicado de toda alma humana, todas têm a liberdade de praticar qualquer ato, bom ou cruel, devendo, entretanto, seguir, sem ter diversação, a senda do amor ao próximo, do altruísmo, do dever, da virtude, de tudo quanto é digno e meritório, para que, ao abandonarem as vestes sepulcrais, a justiça celeste não lhes tenha de punir faltas e, sim, amerciar pelo bem praticado, não deve nunca a alma incrementar suas tendências violentas e nocivas às coletividades, e sim repelir o mal com todas as veras do coração, porque o eterno jamais permite que o pratique impunemente as criaturas atentando contra suas leis imutáveis e perfeitas, se assim proceder ao desventurado Carlos, se souber a perdoar e amar ao próximo, esquecer o passado latente na sua alma, a tragédia que teve tão doloroso epílogo, em Paris, pudera ter tido um desfecho venturoso e todos vós sereis abençoados pelo Criador, para a consecução desse desiderato, tu e ele, na noite amagurada que passaste em vigília, depois de combinado duelo, estiveste sempre cercados por vossos protetores que, sofrendo convosco por motivo dos vossos tétricos pensamentos, não cessaram de vos inspirar sentimentos humanitários, para que não cometesseis um crime, para que vos perdoasseis mutuamente, tu, Paulo, atendeste, em parte, às minhas exortações, mas ele ainda se deixou dominar pelo desejo de uma vingança que, levada a efeito, perpetrada desumanamente, não o cessiou, antes de fez sofrer satânico martírio moral, tentando fugir-lhe, como escariotes, pois ter uma própria vida, outro crime abominável, se nos tivesses atendido, escutando as paternas advertências, em vez da vindita, o amor teria triunfado de todos os óbices que impediram a vossa reconciliação e, em vez da desgraça que uma arma homicida consumou, os corações enlaçados indissoluvelmente, pelos liames de uma afeição bendita, teriam forjado o eterno grilhão de luz que prendem, umas as outras, todas as almas envolvidas, o da fraternidade ou das dedicações sublimes, ergue-te, meu irmão, e ouve-me ainda, antes, porém, de prosseguir, quero rogar a Deus por ti, numa férvida prece, pois que ainda não sabes fazer a tua alma vojar para o eterno consolador, capítulo 3, não julgues, portanto, Paulo, continuou meu austero protetor, que terias de ser morto, fatalmente, por um de teus primos, não, tudo quanto estava ao alcance dos mensageiros celestiais foi feito para demovê-lo do plano funesto, mormente por tua causa, porque já não eras mais um ser frívolo ou rancoroso, antes um espírito que trilhava o carreiro conducente à perfeição, tinhas louváveis resoluções de cumprir espartanamente todos os teus deveres sociais e houveras conseguido, se não fosses arrastado pelo vórtice dos sentimentos impetuosos, que concorreram para a realização dos intuitos ilícitos do teu antagonista, que só aspirava a seivarem-te a sua cólera, extinguindo-te barbaramente a existência numa idade primaveril e anulando, assim, todas as nobres aspirações que desejavas realizar, foi ele quem, com extremado orgulho, supondo-se de uma raça superior à tua, tendo-te insopitável aversão, cujo fundamento já conheces, dominado por excessivo amor pátrio, te prejudicou e a própria irmã, pode dizer-se que foi o causador das vossas desventuras, embora possuísse também qualidades morais apreciáveis, dependia também de vós, de ti, e de Elizabeth, o vencerdes no prélio, tal qual se vos apresentava, como verdadeiros heróis, se tivesses mais resignação, a coragem moral superlativa atrás ou se houvesse exerguido o pensamento ao céu, em busca de auxílio e proteção do Onipotente, talvez todo esse drama sangrento, em que foste uma das vítimas sacrificadas à vingança cruel e premeditada, não se desenrolasse e as vossas existências planetárias tivessem um epílogo de suaves alegrias, de concórdia e perdão. Bem-vês, Paulo, que todos vós fostes culpados, às vezes depende de uma súplica fervorosa, profunda, humilde, sincera, emanada de um coração que se transporta a um finito, conseguir a criatura e colher as flores da aventura que aspire espargí-las no áspero caminho cheio de ursas que até então trilhava. E, dado que o combate perdure, por indiscutível o designe o supremo, ela sairá triunfante um dia, porque seus adversários deixarão pender das mãos as armas ou estas não poderão atingi-la, por isso que as hostes de invisíveis siderais não consentem que os golpes injustos penetrem o coração daquele que possui o escudo auro e refulgente da feina abalável no Criador do Universo. Esse broquel mágico, invulnerável e maravilhoso, Paulo, é que nunca empunhaste, terçando armas sozinho, quase abandonado, com os teus inimigos, por teres o teu ideal acorrentando a terra. Agora bem sabes que o verdadeiro ideal da alma só o encontramos no além, onde fulgem os arquipélagos de estrelas. Parece que formula um paradoxo quando digo que, na existência que se te extinguiu há pouco, bruscamente, não foi o ódio, mas o amor, sim, o amor às pátrias diversas em que nascestes, tu e teus primos, o pomo de discórdia, a origem dos vossos pesares, infelizes, em que erro estaves todos vós, mais tarde a humanidade compreenderá que a pátria é que um espírito se acolhe para encarnar, animando uma estátua humana é, apenas, um novo cenário em que a figurará como ator, em que representará um drama, uma ópera, uma farsa, conforme o seu desenvolvimento psíquico, conforme o anelo que aninha no coração por cumprir os deveres sagrados. Na campanha da vida, muitas vezes é mais glorioso um mísero operário que desde o avorecer começa o insano labor, trêmulo de frio e quase exânime por falta de agasalho ou de pão, do que um marechal cujo peito auras insígnias constelem. O onipotente, quando ouve por bem elaborar o cosmos, criando miríades de sóis e de planetas, fez as diversas mansões dos espíritos e nenhum tem pátria fixa. Não lhes pertence nenhum pugilo de pó, nenhum fragmento de pedra, nem mesmo a que lhes cobra os despósios funérios, que se transformam em larvas asquerosas e em vegetais que florescem e aromatizam o ambiente, o universo, o infinito, eis a pátria de todos nós. Só pelo pouco preparo e desenvolvimento espiritual, pela rudeza e selvajaria da humanidade, ainda há, nos países que se intitulam civilizados, exércitos formidáveis e poderosas esquadras, instrumentos de morte e destruição, adversários seculares da confraternização mundial. Mais tarde, quando ela se aprimorar moralmente, se enobrecer de sentimentos humanitários, dispensar as legiões e as esquadras, todos os povos então se congraçarão fraternalmente, se irmanarão pelo amor que aliará todas as almas, fazendo de todos eles membros de uma única família, numerosa bastante para povoar todo o orbe, aspirando uns a aventura e a prosperidade dos outros, reciprocamente, sem invejas, sem rivalidades, sem dissensões de raças nem de crenças religiosas. Essa transformação social não se operará, infelizmente, nos primeiros séculos vindouros, Paulo, mas se realizará antes de transcorrido um milênio. A de, enfim, chegar à era abençoada em que será realidade o que agora parece utopia, pois já começou para a humanidade terrestre a grande evolução, o progresso espiritual que porá ter uma crueldade dos habitantes planetários, os quais, nas guerras fratricidas, se transformam em lobos sanguinários, destruindo as obras do Criador, os nossos semelhantes, orfanando lares, desvirtuando donzelas. Se teu espírito voltar a peregrinar novamente nas regiões terrenas, verá, daqui talvez a 500 anos, que os povos não mais precisam de esquadras nem de hostes aguerridas para lutas fratricidas, que um único exército, mais poderoso que todas as legiões contemporâneas coligadas, a substituirá com em concurso a supremacia. O do operariado culto, constituído por artistas e igrejos, profissionais em todos os ramos científicos. Esse exército e todas as classes sociais só cuidarão da prosperidade intelectual e moral dos seus habitantes, considerando a humanidade uma só família e a terra uma só pátria, limítrofe apenas do espaço. Por enquanto, o amor cívico é um elevado sentimento, mas daqui a alguns anos não o será mais, porque, no futuro império da confraternização universal, todos o considerarão reprovável egoísmo. É atualmente um sentimento nobre, porém, o amor pátrio dos indivíduos não deve consistir em odiar as plagas estrangeiras, porque as separam, daquelas em que nasceram, um lago, uma cordilheira, um rio, simples acidentes geográficos, e sim o trabalho em conjunto, para que se torne realidade o aformoseamento das urbes, o adiantamento das ciências e das artes, destacando-se das outras algumas nações unicamente pela culminância de melhoramentos realizados. Em futuro remoto todas rivalizarão, se confundirão, como pétalas, de uma flor. Que importa, pois, ao espírito, a quem Deus consentiu-se corporalizar-se, pousar aqui ou além, vindo do espaço com a pássaro nômade que paira de súbito por sobre alta serrania, escolhe uma árvore para se acolher, nela constrói o tepe do ninho, sem indagar se aquele doce asilo pertence a país africano, europeu, australiano, asiático ou americano. Que importa a ave errante, que sim de os ares, esteja o ninho que construiu na fronde verdejante de uma árvore, em território bárbaro ou civilizado, sem nenhum fica ela isenta de trabalhar para manter o seu pequenino lar, de sustentar a prole adorada, de temer o caçador, de se amedrontar com as borrascas, de fugir as invernias ou se livrar dos rigores da canícula, que lhe importa, pois, que o galho penda para o norte ou para o sul, para o ocidente ou para o levante, se sabe que tem um destino a preencher utilmente, morejar, amar, sofrer, e que, um dia, quando menos o esperar, a caçadora eterna, a morte, a vir atirar do ninho e restituir o sudaro da alma à natureza, túmulo comum que alberga no seio, com a impassibilidade de quem cumpre um dever austero e imprescindível às criaturas, os cadáveres das águias, dos roxinóis, dos proletários, dos monarcas, das flores, dos chacais, das borboletas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto